Da início a nossa sessão da manhã, né, com o seminário da professora Fanny da Unicamp. Bom, vou só apresentar rapidamente antes. Fanny Berron é professora do Instituto de Física da Unicamp, né, desde 2013. Ela possui graduação e pós-graduação em Engenharia Física pela Unicamp Politecnique de Montreal. Tem experiência, ênfase na área de materiais magnéticos, propriedades magnéticas, né, nanostruturas magnéticas, espintrônica. É sobre isso que ela vai falar para a gente hoje. E quando eu a convidei, né, eu comentei com ela que era um momento muito especial para nós a Fanny é recipiente do Prêmio Carolina Nemes 2018 e hoje ela nos vai lembrar de maneira muito especial da nossa maior mentora, uma das melhores pessoas que nós tivemos no Departamento de Física. Sempre estará com presente, né, na nossa saudade, professora Carolina Nemes. A Fanny nos lembra muito ela hoje, tenho certeza que esse prêmio mostra que a Fanny tem várias daquelas qualidades que a gente apreciava tanto na Carolina. Então, esse seminário da Fanny é também uma homenagem do workshop à Carolina, né, e a gente por isso está muito feliz também por ter a Fanny conosco hoje. Então, eu passo a palavra para a Fanny. Fanny, obrigado por aceitar o nosso convite. Um bom seminário. Perfeito. Bom, muito obrigada primeiro pelo convite. É sempre um prazer para mim de falar de que estou fazendo, então, lá que é a parte de pesquisa, de espintrônica, também na parte da minha formação, então, é por isso que está lá no site, no título, então, de engenharia. E sempre, então, desde que eu ganhei esse prêmio lá, Carolina Nemes, realmente, então, eu tento me fazer uma porta-voz dentro de que estou capaz, então, para ela. Então, muito obrigada, então, pelo convite. Eu fiz uma tentativa de roteiro, porque, na verdade, vai ser uma mistura, mistura de formação, então, mistura de pesquisa e mistura de pessoas que estão, então, trabalhando comigo, que me ajudaram ao lado da minha carreira e sempre um pouco o futuro, porque o que vocês fizeram no passado, alguma coisa, mas que é importante o que vai fazer no futuro. Então, é uma mistura, não tem um roteiro muito claro. Mas o que eu vou tentar, então, falar no início, o contexto de tudo que estou fazendo, então, é minha formação, então, que é uma formação um pouco diferenciada, que imagino a formação, então, de vocês, que eu sou engenheira. Então, eu coloco, então, aqui o manel, porque eu tenho lá o manel no dedinho, que sempre, cada dia, me lembra que eu sou uma engenheira, então, o meu papel na sociedade é resolver problemas, achar soluções. Então, isso é de maneira bem geral, mas mudou totalmente minha maneira, então, de pensar e, então, de fazer pesquisa. E tudo iniciou, então, como você falou, então, eu fiz meus estudos lá em Montreal, porque foi isso também que ainda tenho um sotaque, então, eu sou de Montreal, no Canadá. Eu fiz, então, minha graduação, mestrado, doutorado, no departamento da Engenharia Física, aqui, numa escola que estamos no topo de uma montanha, e, claro, se tem uma pergunta, se em Montreal tem neve, no topo da montanha há neve, e, então, é uma escola que, se você quer estudar, cada dia, você precisa montar, subir a montanha de pé, então, realmente, tem um esforço de físico para tentar, depois, aprender a física. Então, essa foi a minha formação. E, então, essa formação em Engenharia Física, o que é? É uma formação ainda relativamente nova no Brasil, iniciou 20 anos atrás, lá na USGAR, agora, está se espalhando bastante, mas ainda não está muito claro nas cabeças, geralmente, então, das pessoas. Então, se você procura que Engenharia Física vai sair muitas coisas, lá nessa nuvem de palavras, tem, na verdade, uma palavra que eu acho muito importante, que, bom, em inglês, então, bridge, então, que é de ponte. Engenharia Física faz ponte entre várias coisas. E não entre Engenharia e Física, na verdade, entre Engenharia e Ciência. É isso que é a grande diferença, e acho que minha formação, então, me deu, é esse olhar, então, que sobre a natureza. É, assim, uma citação lá do Van Karman, que fez muitas coisas na vida, que está lá no estado sólido, quando você aprende, então, as condições de contorno, mas ele fala que os cientistas estudam o mundo como ele é. Então, pega o mundo, a natureza, os sistemas atuais, e entenda até tudo. E esse, então, o objetivo deles. E os engenheiros, a que eles servem? É para criar um mundo que ainda não existe. Então, é achar soluções, então, para o futuro, para resolver problema. E não é uma competição, não é uma melhor que o outro. E do lado da Física, o roteiro, então, de fazer pesquisa, você vê, então, aqui uma etapa de fabricação de amostras, de saber a composição, a estrutura deles, saber o comportamento, as propriedades óticas, magnéticas, mecânicas deles, e quais são as aplicações, são as etapas que qualquer pesquisa em Física vai precisar fazer. E os fenômenos físicos são os mesmos. Então, quais são as propriedades óticas? São as mesmas para um cientista que para um engenheiro. Não tem diferença. Então, a Física, as leis da Física, são as mesmas para todos. A diferença é a ordem que você passa as etapas. Na ciência, você vai iniciar da fabricação e depois tudo a caracterização e depois, o passo mais difícil, sempre saber a que vai servir. Você, então, aprendeu tudo sobre um sistema e depois você pensa sobre o que você poderia, então, aplicar esse conhecimento. O engenheiro, ele faz o papel inverso. Ele vai iniciar da aplicação, ele vai iniciar, então, de um problema que existe e ele vai, então, se perguntar quais são as propriedades, então, que eu preciso para resolver esse problema. Se eu quero alcançar essas propriedades, quais são as composições da estrutura. E, finalmente, para o engenheiro, o grande problema é agora como que eu vou fabricar essa coisa. Então, você vê que, na verdade, então, é um ciclo. O cientista inicia da fabricação até uma aplicação. Uma vez que surge essa possibilidade de aplicação, então, o engenheiro vai voltar até a fabricação, que pode ser, então, um novo sistema, que o cientista, então, vai descer a cadeia de novo. Então, realmente, é de trabalhar junto, então, os cientistas e o engenheiro. É isso que faz com que todo o desenvolvimento, então, anda e vai até a sociedade. Então, sendo, então, um engenheiro físico, então, lá durante minha pós-graduação, eu encontrei, como eu falei, dois amores, então, que ainda estão na minha vida. Então, é por isso que eu apresento aqui. O primeiro foi nanofios magnéticos. Bate na porta de um professor, que eu achava, então, legal, e ele me propõe, então, esse projeto de fazer rede de nanofios magnéticos para fazer o quê? Para fazer, então, aplicações de alta frequência, na telecomunicações. Por exemplo, então, aqui um circulador, então, de três portas. Então, o que é muito comum na telecomunicação, tem uma antena emissor-receptor e você quer que a onda eletromagnética, o sinal vai numa direção e não na outra. E a ideia, na época, estava de trocar, estava uma ferrite, uma pastilha de ferrite lá no meio, que faça esse papel de guiar a onda, de fazer interferência construtiva e destrutiva, trocar isso por esse metamaterial de rede de nanofios magnéticos, numa matriz, então, diamagnética, isolente. Esse, então, foi muito legal, o problema é que são pequenos simões, e, então, eu cheguei a me perguntar, mas qual é o comportamento de um dos nanofios que estou fazendo? E, na época, tudo que estava, estava ainda no início da nanotecnologia. Ainda não dava para pegar um nanofio e ir caracterizar ele. Então, eu encontrei, então, meu segundo amor, que está uma técnica de caracterização. Então, não parece muito interessante no início, mas é uma técnica que se aplica a qualquer sistema magnético, na verdade, qualquer sistema que tem uma esterese, e a natureza gosta de esterese. Engenheiro odeia esterese, um sensor com esterese não é muito legal, mas a natureza gosta, e a ideia não é muito simples aqui, mas é de fazer várias curvas, não somente uma curva lá principal, mas várias curvas, tudo, então, processo, e você termina com uma distribuição estatística, um pouco de todos os processos irreversíveis, então, que aconteceram para gerar essa esterese. Então, basicamente, como os nanofios magnéticos, cada um, então, tem uma esterese, estava uma possibilidade de fazer uma medida sobre a rede inteira, que tem milhões lá de nanofios magnéticos, cada um interagindo com o outro, e, então, de ter uma distribuição estatística, então, da coercividade de cada nanofio, e do campo de interação que ele sente. Então, foi, então, e eu cheguei, então, vendo o início do desenvolvimento dessa técnica, quando eu estava, então, iniciando realmente no mundo. Então, só o que saiu da minha pós-graduação, então, foi esses dois polos. Vocês vão ver que não dá para sair, então, de que você gostou no início. Mas, bom, eu não sou em Montreal, porque um dia, então, uma vez que fica muito no lugar, precisa sair e conhecer, então, outras coisas e trabalhar também com novas pessoas. Então, onde que eu cheguei, então, só para colocar a imagem, então, eu sou de Montreal, que é uma cidade relativamente pequena, essa, basicamente, é a cidade inteira, que tem uma coisa bem diferente aqui, tem quatro estações, então, esse lá no outono, e tem o inverno. Então, cada dia, então, na verdade, então, a natureza muda. E eu cheguei, então, no Brasil, sem conhecer nada do Brasil, sem ter colocado nenhum pé no Brasil, sem falar português. Então, lá eu vi, então, eu teve, então, um pequeno choque cultural, que é cidade, e Campinas não é uma grande cidade. Estamos ao lado de São Paulo, que lá eu fiquei, na verdade, eu tive medo, e eu voltei a Campinas muito rapidamente. Mas, então, de cidade muito maior, que tem um estádio de futebol em todo lugar, então, isso, cidade, e uma coisa, uma foto para mim, então, um palmeiro, então, estava a primeira vez que eu estava vendo isso da minha vida. Agora, não me preocupo mais, mas eu vejo, então, é isso, um brasileiro indo no norte, primeira vez que vê neve, ele fica todo entusiasmado, quando para mim não fazia, então, sentido. Mas, eu teve, então, o contrário aqui, quando eu cheguei no Brasil. Então, cheguei em Campinas, e eu nunca saio de Campinas. Cheguei em Campinas e fiz meu buraco aqui. E, muitas vezes, como eu tenho essa visão dos dois lados, do norte, do sul, as pessoas me perguntam muito quais são as diferenças, porque não tem um lugar melhor que o outro, são sempre diferentes. O exemplo que eu dou muito é sobre os carros. Então, o que vai acontecer com o seu carro? Digo eu, em Montreal, no Canadá, o que pode acontecer é isso, no inverno, você, então, neve bastante à noite, e lá você tem um problema de achar o qual que é o seu carro para realmente tirar a neve do seu carro e não do carro do vizinho. Em Campinas, ainda nunca vi neve, mas o que eu vi, e esse é no campus de Campinas mesmo, chove bastante. E, então, lá é o contrário. Quando você vê que esse é o carro que está lá no meio, lá do lago, que acabou de se formar, você está muito triste de reconhecer que é o seu carro. Então, são diferentes, então, entre o Brasil e o Canadá. Então, é muito, então, sobre os alguns meios de transporte, então, devido à natureza. Bom, vamos voltar um pouco lá do lado científico, então. Eu cheguei, então, num laboratório, então, lá em Campinas, no Instituto de Física, que é o Laboratório de Materiais e Baixa Temperatura, que é um dos primeiros laboratórios do Instituto de Física, então, da Unicamp, então, um laboratório com uma herança muito grande. Na verdade, vamos, estamos fazendo no sul há 50 anos, esse ano, que o laboratório, então, iniciou. Infelizmente, a grande festa morreu com a pandemia. mas, então, cheguei, então, num lugar que eu vi, então, muitas possibilidades, em comparação de que eu estava fazendo e o meu postdoc, basicamente, o postdoc, o tempo de brincar e ainda não estava, então, lá na Espetrônica. O que eu sabia fazer muito estava esse disco de nanofuse, então, eu brinquei com o molde de alumina, então, que é nanopurosa, então, de depositar materiais nanorad, então, imãs moleculares, então, eu fiz várias nanostruturas, toda magnética e muito, e, na verdade, ia ter filme fino, então, fita, nanofita nanogranular e, a cada vez, na verdade, então, eu juntei o que eu sabia fazer, então, a minha experiência especializada, que estava essa técnica lá, a técnica que se chama FORC. Então, a cada vez, então, tentar recuperar, então, as propriedades da estrutura individual, mas vou fazendo medidas sobre o conjunto. Então, você vê, então, ainda eu estava nos materiais magnéticos, são nada, e, na época, que a espintrónica, então, estava um ramo muito específico do magnetismo, ainda não tinha, realmente, aplicação, não tinha, então, tanto um apelo, então, para, da comunidade magnética, então, de ir nesse, desse lado. Então, mas, pouco a pouco, precisa, então, expender, então, um pouco o que você está fazendo, e ela, então, que chegou na espintrónica. Então, e tudo que eu vou mostrar aqui, claro, que não é somente meu trabalho, não dá para colocar o nome de todos, o nome de todos os estudantes, então, que passaram lá no nosso laboratório, que, basicamente, então, eu e o professor Kleber, então, que estamos os responsáveis, então, do laboratório, desde que eu cheguei, e, além de nossos estudantes, tem muito, então, rede de colaborador no CCS Nano, que dá a engenharia elétrica aqui da Unicamp, então, que toda a parte de micro e nano fabricação estamos fazendo lá, muito do apoio do Elenano, que é o laboratório de nanotecnologia e microscópia eletrônica lá do Cianperma, e também, então, da parte das linhas de luz do Cianperma, então, o LNLS, e agora, então, o Sirius, daqui a pouco, então, sempre daqui a pouco, mas, então, e, na verdade, aponto, não somente porque esses colaboradores são fundamentais para fazer a minha pesquisa, mas também são três laboratórios de ponta no Brasil sobre um assunto, então, muito específico, mas que são, então, do nível, então, realmente do nível mundial, não tem nada, então, de olhar atrás, ou fora, e de ter ciúme, então, entre que estamos capazes de fazer aqui no Brasil e que está feito, então, fora. Então, a espintrônica, a definição é mais simples, realmente, então, fazer, trocar a eletrônica atual, que é baseada, então, na carga do eletrón, então, o sinal, a informação, é, é, o movimento, então, de cargas elétricas, via, ainda, o movimento, então, de eletrón, mas, tudo baseado, então, no spin dele. Então, muitas vezes, eu uso a analógia, que o spin, ele tem dois lados, na verdade, duas naturezas, dois rostos. se você enxerga de uma maneira, se você aplica um campo elétrico, você vai ver, então, o lado elétrico dele, mas, se você aplica um campo magnético, ele tem, de maneira intrínseca, também, o spin dele, então, você tem todo um outro conjunto de fenômenos, interessante. Então, o eletrón, então, ele tem, então, realmente, esses dois lados, e, então, a eletrónica, no momento, só aproveita da carga, mas, não há nada que impede, então, de usar, então, os spin. E, então, tudo esse ramo, então, é o que se chama a espintrônica, que são vários fenômenos, muito interessantes, do lado, fundamentais da física, e que ainda não estamos entendendo tudo. Então, a espintrônica tem todo o lado da pesquisa teórica fundamental e da pesquisa realmente mais aplicada. E o que é a beleza realmente, então, é toda a parte de corrente elétrica, onde que isso é a carga, e, então, não se preocupa, então, dos pindos do eletrón, temos uma corrente elétrica, e na espintrônica, a espintrônica, vamos ter, então, ainda um movimento dos eletrón, é importante, mas vai ser a corrente de spin. Então, vamos falar de corrente polarizada, então, todos os spins para cima ou para baixo, e é possível ter, por exemplo, aqui, uma corrente pura de spin. então, não há mais movimento líquido, então, de eletrón, metade vai em uma direção, metade da outra, mas temos uma informação que é o spin que está transmitida. Então, essa é a base lá da espintrônica. A que que serve, então, porque essa ideia de usar o spin não é tão recente. Então, na verdade, a primeira vez, então, foi em 1970, 50 anos atrás, então, que foi visto, então, essa possibilidade, então, de usar o spin do eletrón. Mas, o fenômeno, então, que ainda é o mais canônico, então, da espintrônica, é a manitoresistência gigante, a AGM. que uma vez que foi descoberta, então, todo mundo se perguntou, mas por que que eu não fiz esse experimento antes? É nada mais que duas camadas magnéticas, ferromagnéticas, então, que tem uma magnetização, e quando chega uma corrente elétrica, então, realmente, isso de cargas, então, tem uma metade, estatisticamente, tem uma metade do spin na direita e na esquerda, quando tem, então, duas camadas magnéticas, e um, lá, um espaço, então, uma fina camada metálica entre os dois, metálica ou muito fina, isolente, isso para que não há as duas camadas magnéticas, e, então, uma interação de troca entre os dois. E o fenômeno é muito simples, se o spin do eletrón é paralelo, a magnetização da camada, então, a interação, tudo é uma interação entre os pinos do seu eletrón e os pinos dos materiais. E, de maneira geral, se são paralelos, o espalhamento é pequeno, então, os elétrons, então, vão passar. E se são antiparalelos, tem um grande espalhamento, e, então, não vão passar. Então, você vê que, se as duas camadas são antiparalelos, basicamente, não vai ter elétron, não vai ter corrente que vai passar. Mas, se você tem, então, as duas camadas paralelos, você tem uma metade dos pinos, então, que são alinhados, como é a direção da magnetização, e, então, você vai ter corrente que vai passar. Então, esse é o fenômeno da magnetoresistência gigante, e, então, ele permite controlar a passagem, então, da corrente, via a magnetização da última camada. Então, você tem uma chave que você pode abrir e fechar, para controlar a corrente elétrica. Você vê que o que passa é uma corrente de carga normal, mas, via, então, o magnetismo, você pode abrir ou fechar essa chave. Então, é isso tudo, então, sempre ir até na frente também, e a interação, então, entre os pins da corrente, e os pins dos eletrões lá, do material. Então, aqui que serve, e esse, então, foi chamado, então, de válvula de espina, então, deixa passar ou não, e o primeiro lugar onde que foi usado, foram nas cabeças de leitura dos discos rígidos. E foi há menos de 10 anos que foi visto, descoberto no laboratório, e implantado nas cabeças de leitura dos discos rígidos. e permite, então, ganhar a ordem de grandeza, de densidade, então, de energia. E, em 2007, então, os dois descobertores, então, ganharam também o prêmio Nobel. Mas, ajudou muito, na verdade, lá nos anos 90, de passar de computadores, que não tinha muita, não estava capaz, então, de ter muito, então, densidade, então, de informação, então, muita memória, memória morta, há muito mais. Então, lá foi possível, então, ter arquivos muito maiores, então, de ter arquivos de som, arquivos de vídeos, o que estava uma loucura antes. Mas, a GMR, então, não serve somente, então, a fazer cabeças de leitura. Serve também, então, para a memória, então, que se chama M-Rama, então, a memória é rama, mas magnética. Um pouquinho mais, sem detalhes, então, e essa foi uma das primeiras ideias, de usar a espintrônica, por outras coisas, que as cabeças de leitura, para harmonizar informação, mas lá em memória viva. então, a ideia aqui, é ter, então, cada bit de informação, então, seria uma pequena válvula de espina, então, que você seria para escrever, e ler via corrente. Então, a GMR, aqui, serve para a corrente. Então, você tem uma rede de bit de informação, e, dependendo da direção relativa, das camadas magnéticas, você tem um bit, então, de zero, quando há corrente passando, ou de um, quando não há corrente passando. E as vantagens, então, dessa memória, então, rama, magnética, é que realmente, ela não, bom, ela não é volátil, então, você apaga, então, a energia elétrica, e você guarda a informação. O que a memória rama, então, baseado lá nos transistores elétricos, então, você apaga o computador, você perde a informação. Então, ela estava não volátil, de alta velocidade, alta densidade, então, para conseguir, então, também, então, competir no mercado da memória rama, muito durável, e, então, eficiente lá, do lado da energia, então, não consome muito, e computar, compatível, então, sim, então, que é fundamental para tudo o que se chama de aplicação, é, eletrônica tecnológica, então, para fabricar, então, esses. De uma maneira, então, escraina, estava muito poderoso no papel, mas nunca foi possível, então, de baixar os custos de fabricação. em 2008, temos uma startup, então, que iniciou, então, que se chama a Everspin, que iniciou, então, comercializar, ainda está funcionando, mas a memória RAM, nos computadores, nos celulares atuais, ainda são baseados em transistores, e, na verdade, muito, então, dessa memória RAM, estava de juntar, não ter mais um disco rígido, que é lento, mas que armaneza muito, e a memória RAM, que é muito mais rápida, mas que você perde a informação quando você desliga, então, a ideia estava de juntar os dois, e, na verdade, essa ideia, então, foi se juntando, mas o que chegou, então, no mercado, são a memória SD, então, de solid state, o que lá nos, então, o que também se chama de memória flash, a memória flash, ela tem um grande problema, que não é durável, você sabe que, não vai durar muito tempo, mas, como ela estava muito mais barata, para fabricar, e ela que tomou mercado total, e, então, agora, por exemplo, no meu computador, em todos os celulares, então, são memória flash, então, esses de que, que estão lá, e, no final, mas, então, como não estava muito do rádio, as empresas, só colocaram, então, essa maneira de, colocar na cabeça dos clientes, que é normal que, sua chave USB, lá, não é feita para durar muito, um ano, já, ela durou muito, depois, ela vai dar erros, e você aceita, que precisa comprar um outro, mesma coisa, para um celular, 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 não vai durar 10 anos, se partir lá, hardware, não vão durar 10 anos, mas, o software, também, é feito, para que você, vai comprar novos, então, foi trocado, então, esse problema, da memória flash, então, foi mudado, então, foi colocado, embaixo do tapete, então, para que o cliente, não, não reclama, mas, a Iverspin, então, ainda está, lá no mercado, porque tem lugares, por exemplo, no satélite, no satélite, a memória lá, o hardware, não pode, então, dar pau, ninguém vai poder ir lá, para trocar, então, tem muitos, então, outras aplicações, que não são, então, aplicações de, tecnológia, então, pessoais, que vamos chamar, onde que a durabilidade, então, é muito importante. O outro fenômeno, então, chave, lá da espintrônica, é o que se chama, de spin transfer torque, ou SST, esse é baseado, no, na conservação do momento angular, qual momento angular, de novo, é toda, então, a interação entre o spin da corrente, elétrica, os spin da, do selecção em movimento, que passam dentro, de uma camada magnética, mas, em qualquer fenômeno, o momento angular, então, de um sistema, precisa ser conservado, então, aqui, se você tem, um eletrôn, que chega, com uma direção de espina, e, vai passar, numa camada, que tem, então, que magnetizada, então, numa outra direção, então, que o selecção do material, tem um spin, então, com outro ângulo, vai ter uma interação entre os dois, eles gostariam, então, se juntar, porque, se o muda, a conservação do momento angular, faz que o outro, então, precisa mudar também. Então, o que vai acontecer, então, que, a corrente elétrica, quando passa dentro de uma camada magnética, que tem um spin diferente, uma direção de spin diferente, então, vai ter, então, vai sofrer uma, uma rotação. Então, que é uma camada magnética, você está capaz, então, de mudar o spin do elétron da corrente, então, você é capaz de polarizar a corrente. E esse, então, em si, não está muito interessante, mas, de novo, usar duas camadas, é lá que, você pode fazer alguma coisa interessante. Quando a corrente, ela chega, então, normal, então, com o spin, em todas as direções, a ideia, primeiro, então, é usar uma camada, então, ferromagnética, que vamos chamar de dura, que ela, então, não vai, mudar, então, de direção, então, a interação de troca entre o spin dessa camada é muito forte, então, o que vai mudar, então, vai ser o spin, então, da corrente. Então, você, então, polariza totalmente, então, sua corrente, e depois você passa por uma camada, então, magnética, então, mole, então, no qual, então, é fácil, então, de modificar a direção do spin do material. Então, lá, a corrente, polarizada, vai modificar, então, a direção da magnetização. Então, via as camadas magnéticas, você é capaz de modificar a direção da magnetização de uma camada, sem aplicar nenhum campo magnético, porque, todos, se queremos fazer a espintrônica, eletrônica, não queremos, de pequeno simão, aproximar a um lugar. então, tudo fazer isso, então, via somente lá, um canal de corrente. E, a que serve, então, esse fenômeno lá de SST? Primeiro, então, lá nessa memória rama, então, de fazer, então, a leitura, via a magnetor resistência gigante, e a escrita, então, que troca a magnetização de uma camada, da camada que estávamos chamando de livre, é via, então, essa corrente que estamos aplicando. Então, passar de um a um zero, sem aplicar nenhum campo magnético. Esse foi, então, o início na mente das aplicações da espintrônica. Depois, então, surgiu uma outra ideia. Esse fenômeno lá de conservação do momento angular, eu posso aproveitar para deslocar uma parede de domínio. Então, entre dois lugares de magnetização com direção diferente, eu vou ter uma parede de domínio, mais ou menos larga, mas o magnetismo não gosta de ter um espelho vizinho, então, um posto. Então, tem uma maneira, então, tem uma região de transição. e, então, colocando uma corrente polarizada, então, chegando numa direção de domínio magnético, você é capaz, então, de deslocar, então, essa parede de domínio. De novo, parece muito legal do lado fundamental, mas, aqui que pode surgir, pode, então, ter, o que, então, em 2008, então, chegou essa ideia, então, que foi realmente o início, das pentrônicas do fato, então, que todo mundo falou, realmente tem um futuro nas pentrônicas, não somente do lado fundamental. Foi o que se chama lá de domínio, ou memória, então, de pista, que a ideia é ter, então, não mais um disco rígido, como a informação, mas uma pista, com domínios magnéticos, então, alternados, exatamente a mesma coisa, que um disco rígido, mas onde a informação é codificado, é um círculo, e é o disco que gira, e, normalmente, o que acaba não funcionar, é esse giro, lá, essa rotação do disco. aqui tem umas cabeças de leitura e de escrita, que são as mesmas, que estão embaixo, e são, então, nano-fuse, então, tridimensional, que quando aplicar uma corrente polarizada, você desloca as paredes de domínio, você desloca os domínios, e, então, você desloca a informação. Então, grande vantagem, aqui, você não ter nenhuma peça móvel, mas, também, você aproveita, lá, da terceira dimensão. O que os discos rígidos, se teve, então, muitas tentativas, então, optimizações, mas, não dava para aumentar a densidade de informação, porque estava tudo no 2D, então, nos firmes finos. Aqui, foi a ideia, vamos, também, aproveitar muito, da terceira dimensão. E, quando eu vi isso, eu falei, hum, mas, então, esse me parece muito, então, uma rede de nano-fuse, o que eu estava fazendo, lá, desde meu mestrado. Então, parei, então, o que iniciou, então, é que eu estava, o grande gargalho, lá, dessa memória de pista, no início, estava de controlar, então, essas paredes de domínio, porque não é, uma intensidade, então, que é muito estável. Então, muito, então, de modificar o diametro dos nano-fuse, então, permite, então, fazer um pinning, lá, das paredes de domínio, na transição de diametro. Então, esse foi o início da espintrónica, lá, no nosso laboratório, então, fazer rede de nano-fuse, da mesma maneira, que eu estava fazendo, mas, modulando o diametro. E, de novo, você vê que, foi aplicado, essa técnica, for, para entender, o que está acontecendo. Porque, é muito mais fácil, fazer medidas magnéticas, sobre uma rede de nano-fuse, que medidas elétricas, sobre um nano-fuse individual. Então, para saber, se a parede de domínio, estava, travando, realmente, lá, na interface, fizemos tudo isso, via medidas magnéticas. Esse foi, durante, alguns anos, e depois, então, mas, todo mundo, viu que, teve, então, muitos problemas, como essas paredes de domínio, realmente, então, elas se modificam, estamos, então, perdendo elas. E, o grande gargalho, é que, a densidade de corrente, necessária, para fazer esse deslocamento, é muito alto, muito alto, até, na verdade, vaporizar, por efeito gel, facilmente, essas, essas pistas. Então, realmente, para a testa, muito bonito no papel, mas, dessa maneira, não vai ser, não vamos conseguir, então, fazer, realmente, um lugar, então, de harmonizamento, de informação, baseado nessa, nessa tecnologia. E, ela, então, que chegou, uma nova ideia, então, e que foi o rumo, da espintrônica, ainda mais, e que, lá, o que todo mundo, realmente, foi 90% de todos os pesquisadores, em manietsismo, no mundo, foi nessa direção. Então, aqui, tem, de maneira exponencial, você vê, a partir, lá, de 2011, 2012, especialmente, 2013, eu não tive o tempo, de colocar, até 2020, o gráfico, mas, continua, de maneira exponencial, foi o tema, que estamos chamando, então, de Skirmion. E, eu vou explicar, o que que, esse negócio, então, de Skirmion, mas, o porquê, então, que foi tão, tão elevado, então, o entusiasmo, lá, da comunidade, foi, que, essa memória, de pista, baseada, em parede de domínio, que, todo mundo, estava vendo, que, não vai funcionar, alguém, teve a ideia, vamos, trocar, os bits, de informação, que, estava, então, dependendo, da orientação, relativa, das, dos momentos magnéticos, por Skirmion, passando, via corrente polarizado, a mesma coisa, mas, temos Skirmion, e um um, não, Skirmion passando, e um zero, e as cabeças, de leitura, escrita, não são, bom, a leitura, dava para guardar, a mesma, escrita, talvez, que precisa, modificar um pouco, mas, guarda, todas as outras, vantagens, mas, três vantagens, então, fundamentais, a corrente, para conseguir, fazer, essa propagação, é, ordem de grandezas, quatro, cinco, ordem de grandezas, menores, a velocidade, que dá, para atendir, é muito maior, que, deslocar, parede de domínio, e, a beleza, do lado, de aplicação, é que, os Skirmion, é robustos, aos defeitos, que, estava, um grande problema, também, das paredes de domínio, passa, e, se tem um defeito, só contorna o defeito, e, continua, e, o porquê, que, ele tem esse comportamento, porque, então, o Skirmion, é um defeito, topológico, magnético, topológico, então, é, na estrutura magnética, lá, do material, você cria um defeito, topológico, de maneira geral, qualquer defeito, topológico, você pode ver, isso, como uma descontinuidade, mas, que, não pode ser removido, lá, de maneira suave, e, contínua, então, a descontinuidade, contínua, e, sempre, e, vai ficar no seu sistema, então, aqui, é o que você vê, as setas, são a direção da magnetização, a dos penas do material, então, no meio, tem uma descontinuidade, que, vai permanecer, é muito difícil, então, tirar. Outros exemplos, que são um pouquinho mais, então, conhecidos, esse famoso, então, modificação, do anel, na xícara, o buraco, é um defeito topológico, é muito fácil, passar do anel, a xícara, mas, tirar esse buraco, é, é, complicado, vai custar, então, muita energia, e, não vai se fazer, de maneira suave. É, o outro, então, defeito, lá da rede cristalina, então, também, então, é um defeito topológico, que, fácil de deslocar, mas, se livrar desse defeito, então, é complicado. Ah, uuuh, desculpa, estou caindo, computador? Então, o defeito, então, o esquemão, é um defeito, que, fácil de deslocar, e não é fácil de se livrar, e, por isso, que, ele vai continuar a andar, na pista, sem se preocupar, então, das bordas. como obter, então, esse tipo de defeito, então, o que precisa, é uma interação de troca, específica, que é a interação, que se chama de, ideoliscimória, então, DM. Essa interação, então, é uma interação de troca, então, spin a spin, a coisa específica, é que a interação, então, é perpendicular, a direção do spin. Então, a interação, então, ferromagnética, interação, então, de troca, ferromagnética, antiferromagnética, ela é paralela ao spin, então, vai dar, então, o spin, antiparalelo, ou antiparalelo. O dialiscimória, vai dar, então, alguma coisa helicoidal, vai, então, fazer que a magnetização, então, vai girar. E, se você tem, então, essa interação, você precisa, no seu material, dois requisitos. Primeiro, você precisa que o sistema em si, o sistema magnético, não tem centro de simetria, e também você precisa um forte acoplamento spin-órbita entre o spin, para ter, então, essa interação, para poder, então, criar espirma. E lá teve, então, dois tipos de materiais, dois tipos de sistemas, na verdade, então, onde que estava possível de ter, então, essas condições bem específicas. É multicamadas, multicamadas, então, de um metal, material ferromagnético, e um metal, então, metal pesado, então, especialmente de paládio, de platina, então, que, com um grande acoplamento spin-órbita. então, na superfície, na interface, desculpa, vocês têm esses dois requisitos, então, você pode criar esquemão lá na interface. Também foi visto em uma classe de materiais que não estavam muito usados antes, os materiais helimagnéticos, o material em si, a estrutura cristalina, não tem centro de simetria. Então, esses foram os dois lados, então, que a pesquisa foi. Muitas das pesquisas, então, para aplicação, então, tecnológica, foi do lado das multicamadas, porque estava mais fácil, então, de fabricar. Então, desse lado, então, das multicamadas, eu coloquei nosso universo, então, das multicamadas, então, o que eu estou fazendo? Primeiro, estou fazendo o que todo mundo eu vi que a interface, eu falei o reino, mas, na verdade, o reino do diabo, das interfaces. O Pauli, então, falou que o diabo estava na superfície, aqui, então, mas, na verdade, tudo é uma coisa de interface. Então, esse foi visto, por exemplo, então, um sistema que seria, então, de paládio, então, paládio cobalto, paládio, colocamos uma fina camada de tungstênio para quebrar essa simetria e, fazer que a interação de EMI abaixo do cobalto e acima do cobalto, então, não seja a mesma, então, que a interação líquida, então, não seja nula e variamos a espessura do tungstênio. Então, você vê que, bom, as curvas de magnetização não parecem, então, dar muita informação, na verdade, elas dão muito, mas muito é mais fácil, então, de ver, então, os quermiões, então, esse de imagem, de MFM, então, de microscopia, força atômica, então, magnética, então, você faz um mapeamento dos domínios lá na superfície. E o que vimos é que, extraindo a partir dessas imagens, então, a interação de M interfacial, temos, então, estamos capazes, então, de otimizar ela, de ter um pico para espessura de ponto 1, ponto 2 nanômetro. Então, na verdade, nem é uma camada completa, é defeito de tungstênio que cria, então, essa interação de M que precisamos. Então, é muito complicado, então, precisa de deposição de materiais de alta qualidade, porque o nada vai modificar, então, as propriedades de maneira muito grande. Então, eu chamo, então, isso, então, precisamos fazer uma engenharia de interface para conseguir, então, ter sistemas apropriados para os que vivem. Mas, isso, então, foi meio resolvido no mundo e depois, então, foi visto, mas se queremos usar os caminhões em pista de memória, precisamos, então, de os caminhões que são estáveis à temperatura ambiente e sem campo aplicado. Os primeiros precisamos, então, aplicar um campo para que se forma e que fica, então, que permaneça. Mas, então, esse, por um dispositivo, então, não é viável, então, foi tudo lá nesse lado, vamos conseguir ter, então, a temperatura ambiente e um campo nulo. Aqui, o que fizemos, então, foi, então, platina, então, cobalto, tantalo, então, você vê que não tem simetria, mas a grande diferença, não medimos a magnetização, mas medimos, então, as curvas via efeito efeitorial. E a partir das curvas, você vê que elas têm uma esterese e desde o início, cada vez que tem um fenômeno como esterese, dá para fazer, então, aplicar essa técnica de técnica FOIC. Então, isso foi feito aqui, via, então, medida lá de efeito efeito relacionar o resultado da distribuição estatística e aqui é muito mais complicado que somente um nanofil, mas, então, relacionar quais são os fenômenos irreversíveis que acontecem no material e, então, quando que é criação de esquermião e que foi visto, então, dependendo do percurso, na verdade, do campo magnético, então, aqui você precisa saturar ir a um campo aqui que seria o H3 e quando você volta na remanência, porque essas imagens, então, são tomadas na remanência, você tem criação de esquermião no material. Se você vai na saturação e você só desce, nunca você vai ter criação de esquermião. Mas, então, mudando, então, jogando como o percurso do campo, você é capaz, então, de criar essa fase de maneira estável de esquermião, sem campo aplicado, depois, e a temperatura ambiente. Uma outra, então, técnica que usamos lá para alcançar isso foi de fazer, então, um ampliamento, então, aqui tem duas coisas, então, mudamos, não por material esferromagnético, cobalto, gadolinho, lá no centro, um material ferromagnético, não vou entrar nos detalhes do porquê, então, colocamos ferro e agora estamos colocando antiferro, mas muito que chegamos a fazer aqui, confinamos, então, fizemos, então, não camada fina, mas, realmente, então, pequenos ampliamentos, pequenos discos, e vimos que, se os discos são grandes, o mesmo material, então, não apresenta, então, fase de esquermião, ele apresenta, então, uma isotropia perpendicular, mas, se você reduz, então, o círculo, se você inicia a confinar o material, você, então, consegue alcançar, aqui, você cria um esquermião em cada pequeno ampliamento, então, brincando, e tudo isso foi circular, então, depois, então, é infinito, então, de modificar, então, essa forma, o diametro, então, para modificar, então, o esquermião que você está criando, e, de novo, agora, ele é a campo nulo e temperatura ambiente. Mas, esse, desse lado dos multicamadas, tem muitas competições, porque foi muito caminho que a maioria dos grupos de pesquisa, então, entraram, então, pensaram que seria, então, mais adequado. Aqui no laboratório, também, então, eu decidi, então, ver, explorar, desses lados dos materiais helimagnéticos. O que que poderia, então, sair, então, de usar esses materiais? E, nos universos dos helimagnéticos, que não estava uma família de materiais muito usado, ou, o elemento canônico é o manganês silício. É o elemento, então, que foi o mais estudado, então, desde o início, e foi o primeiro material helimagnético que foi visto, então, essa fase, então, estável de esquermião. A baixa temperatura, 30 Kelvin, e um campo de ponto 1, ponto 2, ponto 3, Tesla. Mas, então, foi visto e foi comprovado, então, que nesse pequena região do diagrama de fase, tinha, então, uma fase de esquermião. Você vê que, ao lado, tem muitas outras fases, então, da manitização que vai acontecer. Então, esse foi 2009 e, entre aspas, seria para morrer, morrer lá, porque não, não tinha muito interesse, estava muito restrito essa fase de esquermião. E, depois, foi feita, então, uma nanofita, então, enquadrada, e feita por nanofabricação, mas foi visto que, de confinar, então, o material helimagnético, estava para expender muito a parte, então, estável do diagrama de fase, então, dessa, da fase magnética, então, do esquermião. Ainda, essa nossa baixa temperatura, mas, então, deixa, então, uma extensão, então, dessa fase. Então, falei, bom, vamos tentar, então, isso. Eu sei que, engenariar, não é uma palavra, que existe, em nenhuma língua, mas, eu gosto muito, então, acho que é isso, que, realmente, que estou fazendo. Então, eu falei, vamos, então, explorar, essa coisa, da dimensionalidade, então, do confinamento, mas, unidimensional. e o que eu sei fazer, do lado unidimensional, que eu sabe fazer o mais, são nanofios. Então, eu falei, vamos, então, tentar fazer nanofios, selimagnéticos, lá do jeito que eu estava fazendo, nanofios magnéticos, desde o início. Mas, o que eu estava fazendo, estava nanofios metálicos, criado por eletrodiposição, dentro, lá do molde de alumina. Em conjunto, com o laboratório vizinho, de nós, então, eles não faziam nada, de materiais selimagnéticos, de nanostrutura, mas, eles estavam, então, são especialistas, na técnica do fluxo metálico. Então, onde que você aquece tudo, e resfria devagar. Então, falamos, vamos aquecer tudo, e resfriar, mas, colocando, uma, membrana de alumina, lá embaixo. Então, em teoria, falamos, o líquido, vai preencher os poros, vai solidificar, e vamos, então, nanofios, e agora, de qualquer coisa, então, material, ele, intermetálicos, então, que abre muito mais, o espaço, então, de jogos, de possibilidade, então, para criar nanofios. Quando, brincamos, iniciamos, então, brincar, com essa técnica, não estava para fazer materiais, selimagnéticos, estavam mais, mais antigos, então, fizemos, então, outros materiais, e a cada vez, mais foi visto, que reduzir a dimensionalidade, desses materiais, então, mudava, bastante, as propriedades, físicas. Então, falamos, bom, manganês silício, seria, para ser possível, porque é um composto, um por um, que parece, então, realmente, simples. Então, foi o primeiro objetivo, mas, manganês silício, não estava feito por fluxo, então, primeiro, então, precisamos acertar os, os parâmetros, para fazer só cristais, então, de manganês silício, por fluxo. O resultado, é que obtivemos, a cristais, bastante grande, em vários milímetros, eles são, aqui, de difração de lau, eles são monocristalinos, as propriedades, então, elétrica, e, então, magnética, vimos, então, que eles são de excelente qualidade, muito poucos defeitos cristalinos, então, falamos, ou parece, então, muito bom. Fizemos, então, muitas medidas, então, de magnetização, em função do campo, aqui que você vê, a derivada, então, da magnetização, então, na verdade, esse diagrama de fase, tomou mais de um ano de medida, para o meu estudante fazer, só acertar, então, como medir, como está um pouco o ruído, e o que vimos, então, recriamos, então, o diagrama de fase, padrão, lá do manganês silício, então, chamamos, então, mão perfeita, temos, então, a receita, vamos colocar, então, a membrana de alumina, nanoporosa, e ter, então, nanofios, monocristalinos, de manganês silício, onde que vai ter esquermião confinado, vamos, então, vamos fazer, então, esse segundo passo, olhamos, temos nanofios longos, retos, então, tem uma centena de diametro, centena de nanômetro de diametro, dezenas de micrômetro de comprimento, fazendo o EDS, temos silício, temos manganês, fazendo disfração de eletrão, eles são monocristalinos, então, parece que, realmente, temos o sucesso, especialmente, o estudante, falou, agora, eu posso defender. Infelizmente, na pesquisa, não é porque, todo aponta que você tem um sucesso, que foi, de fato, é, olhando um pouquinho mais, então, a disfração, na, é, eletrônica que fizemos, infelizmente, então, o padrão de disfração que tínhamos, e a indexação, então, falamos para nós, que não temos a fase 1x1, mas temos manganês 5, silício 3. Mas, de muito boa qualidade, esse hexagonal, o eixo C, está alinhado com o nanofil, mas, não é um material, ele magnético, então, é certo que não vamos ter esquivão, nesses, nesses nanofil. Então, fizemos um desvio, não é somente a espintrônica da vida, fuimos, então, para a nanoeletrônica, onde que, um dos grandes desafios, é, atuais, então, é de, é, ter nanocabos, é, interconectadoras, é, que são, eu falo, protegido, então, que pode colocar, por exemplo, na, um meio, então, acido, ocidente, ou alguma coisa, e flexível, os próximos celulares, queremos, então, que se abre, fecha, ou se enrola, a eletrônica flexível, então, é, muito importante, para o, o futuro. E o que foi visto, que esses nanofil, então, de manganês 5, 6, ou 3, já, do jeito, que estamos criando eles, eles, tem uma camada, então, de óxido, ao redor, então, que faça esse papel, então, de, proteger o nanofil, e que dá, então, uma flexibilidade maravilhosa, então, para os, os nanofils. Então, colocar, no momento, então, na nanoelectrônica, colocar uma camada de óxido, ao redor dos nanofils, normalmente, metálicos, então, é o caminho, então, é a solução proposta, mas, normalmente, então, pede várias, então, etapas adicionais. Do jeito que estamos fazendo, sai, sai, diretamente. E fizemos, então, medidas elétricas, e, o manganês 5, o silício 3, é uma cerâmica, mas, que tem, já que está identificado, para ser um bom condutor. E a qualidade dos nanofils, então, que fizemos, então, apresenta, então, boas propriedades, então, condutora. Então, falamos, bom, seria, seria legal, então, para a nanoelectrônica, é uma boa proposta, mas, também, aproveitamos, para entender, talvez, um pouquinho mais, os fenômenos fundamentais, físico fundamentais, quando você reduz, a dimensionalidade. Então, o que vai acontecer, com o espalhamento, de eletrôn, então, quais, então, os fenômenos, de condução elétrica, nesses, agora, vamos chamar, de nanocabos, porque queremos os cabos, os menores possíveis. E o manganês 5, silício 3, a baixa temperatura, ele tem um comportamento, bastante complexo, ele tem duas transições, que são estruturais, e magnéticas. E magnéticas, é um antifero, que passa de não colinear, é uma mistura, a colinear, e depois para magnético, então, tem transição estruturais, que vão junto, e então, olhamos com muito mais, com cuidado, então, fizemos uma linearização, das curvas de resistividade, para sacar, então, os exponentes, e para ter mais informação, sobre isso, sobre três nanofios, então, de diametro diferente. E vimos, então, na parte, então, a mais baixa temperatura, quando seria um antifero, não colinear, vimos, então, que o processo, de espalhamento, então, da resistividade, então, é a interação, então, elecron-magnon. O que no golpe, então, é isso também que foi visto, e depois, então, de que ele deveria ser um antifero colinear, é um espalhamento, então, elecron-fono. O que no golpe, nunca foi realmente resolvido, o que estava, então, acontecendo. Mas, o interessante para nós, é que o menor nanofio, de 180 nanômetros de diametro, nessa região, é muito diferente. O exponente, então, foi de 1,3, o que não bate com nenhum fenômeno físico, diretamente. Então, o nosso próximo desafio, então, é de entender o que aconteceu, então, quando você reduz, então, essa dimensionalidade, porque, claramente, ele não se comporta mais, então, com o golpe. E, então, não é necessariamente claro, na verdade, estamos certos que, esses nanofios não seguiu, então, essa cadeira, de antifero colinear, não colinear, colinear, paramagnético, e estrutural. Mas, não sabemos, então, se foi, então, a parte magnética, que mudou a estrutural, ou a estrutural, que mudou a magnética. Então, temos coisas para o futuro. Não posso, então, deixar passar, que, para ter essas medidas elétricas, então, teve, então, muitos desafios, para conseguir isso, que tem contribuições, basicamente, do grupo inteiro, cada um faz um papel, diferente, mas que, essas medidas, então, o conjunto de todo mundo, e mais, porque lá, todas as pessoas, tá, do CCS Nano, então, da Microscópia Eletrônica, e tudo isso, então, participam, porque são, basicamente, então, foi anos, para conseguir, então, conectar esses nanofios, então, tudo primeiro, uma parte de, uma vez que vocês têm os nanofios, de nanomanipulação, fazer os eletrodos, então, nanomanipular, então, nanofio, sempre tem um problema de contato, tem uma grande resistência de contato, contato, não é ônico, então, precisamos, lá no Amphib, então, fazer vários passos, tirar a camada de óxido, colocar, então, platina, então, vários passos, então, muito cuidadoso, e depois, esses nanofios, então, eles vão sobreviver a sinais muito baixos, então, lá, você vê que a curva, está no microampere, microvolts, o nanofio, até 5 microampere, é o máximo que podemos aplicar, depois, ele vaporiza, então, só a eletricidade estática, no laboratório, é suficiente para vaporizar, então, o nanofio, então, temos toda uma instrumentação caseira, que foi desenvolvida, por vários alunos, para conseguir, então, uma vez que o nanofio é conectado, ter a medida, então, às vezes, então, a parte atrás, então, demora muito mais tempo, que o que estava, então, pensado. Finalmente, só uma, outra coisa, então, um outro desvio, então, que saiu dessa tentativa, de fazer nanofio de manganês silício, e, estávamos tentando entender, porque não é a boa fase, que saiu, e, então, e por que que os poros, não estavam preenchidos, então, como que se nucleia esses nanofios, então, falamos, vamos fazer só silício, um elemento, como o fluxo de galho, esse é o fluxo, então, que baixa a temperatura de difusão, então, basicamente, colocamos silício, para cristalizar silício, então, normalmente, não tinha nada de interessante, do lado da física, e o que saiu, então, temos cristais, eles são monocristalinos, e temos, então, nanofios que são de silício, então, pensávamos, então, que, entre aspas, então, termina o projeto, então, nisso. Mas, medidas de sexta-feira à tarde, que você não sabe o que fazer, sempre, então, são interessantes, porque, na verdade, primeiro, fizemos medidas magnéticas, não vou mostrar aqui, porque o gráfico é muito feio, mas teve uma transição supercondutora, então, fomos mais atrás, então, fizemos de resistividade, e, efetivamente, tem uma transição supercondutora, numa temperatura relativamente alta, e fizemos, então, medidas, então, e, então, vimos que tem uma dopagem de galho, que é acima, então, do limite de solubilidade. Então, esses cristais, então, na verdade, são interessantes, e estamos, então, esperando o final da pandemia, para ver o que aconteceu, então, nos nanofios, entre aspas, porque agora temos nanofios de silício, o que é a base da nanoeletrônica, mas que pode, então, apresentar, então, condutividade muito menor, que dopagem comum, e comportamento, então, supercondutora, baixa temperatura. Eu não posso, então, eu vou fechar a parte da científica aqui, mas vou fazer propaganda, o 15 de dezembro, estamos organizando, então, um workshop sobre nanostrutura unidimensional, então, o que se chama, é, sobre nanofios, então, as várias aplicações, nanofios, não somente magnéticos, mas também para a microelectrônica, para aplicações biológicas, então, para aplicações óticas, então, é gratuito e virtual, um dia, então, se vocês querem, então, participar, então, realmente, já temos, então, um programa muito, muito interessante, então, próximo lá, 15 de dezembro. Fechando, sempre vou pegar esses cinco minutos a mais, desde lá que eu ganho esse prêmio, que eu acho, então, que agora é meu papel, que toda essa parte da pesquisa, ela poderia ser bem fria, seca, mas, na verdade, o cotidiano, é as pessoas com quem, então, você trabalha, faz muito diferente, diferentes, sobre vários, é, assuntos, é, e, então, como lá o Mário, então, então, em 2018, lá eu ganhei, então, esse prêmio que a SBF, então, criou para as, as pesquisadoras em física, então, é o início de, de carreira, é, que, então, foi, então, chamado de prêmio, então, Carolina Nemes, é, e lá, nem vou descrever ela, então, realmente, nunca teve a oportunidade de conhecer ela, é, mas, lá na UFMG, então, então, tem pessoas, então, que conviveram, então, com ela, e, o que saiu muito de todos os depoimentos, é, é que ela cuidava muito, então, de todas as pessoas, pessoas ao redor dela, realmente, ela, ela estava uma física extraordinária, tudo isso, então, realmente, a parte do CV, do currículo, é, realmente, então, foi ótimo, mas, o que sobra na cabeça, então, é, esse papel, então, que ela estava fazendo, com as, com os alunos, estudantes, outros professores, ao redor dela, e, esse prêmio, então, foi feito, realmente, para ter, então, modelos femininos, então, que, na física, na engenharia, então, não há muitos, e, a pesquisa, mostra, que, se você vê, alguém fazendo algo, quando você, criança, você vai fazer, você não vai, se perguntar nada, se é para você, ou não, então, de ter esses modelos, é fundamental, e, é um problema, então, ainda, lá dos prêmios Nobel, então, esse foi em 2018, que tivemos, então, a terceira mulher, que ganhou, um prêmio Nobel na física, esse ano, de novo, então, tivemos, então, a quarta mulher, mas, é, muito pouco, então, temos essa falta, então, de modelo, então, que esse prêmio, também, então, tenta, então, resolver, então, fazer propaganda, porque, boas pesquisadoras, existem, mas, então, fazer um pouco de propaganda, então, para, para elas, porque as consequências, infelizmente, então, são grandes, e esse, então, que se chama o efeito tesouro, é, e esse é, acho que, nos Estados Unidos, os porcentagens, são, o efeito é similar, em qualquer lugar, do mundo, e tanto na academia, então, que, na empresa, também, na indústria, no início, da carreira, então, é 50, 50%, mas, tem muitos meninos, mulheres, então, que, ao longo da carreira, saem, então, são, todas as pessoas, muito boas, muito bem formadas, e, mas, então, que desistem da carreira, então, que param de contribuir, a pesquisa, a ciência, por, várias razões, e esse efeito, então, é, na verdade, se reflete, em qualquer indicador, assim, em qualquer lugar do mundo, se reflete, então, esse, efeito, e até, muito cedo, esse, o porcentagem, de premiação, doce, da olímpica, lá, brasileira, de física, então, são crianças, ainda, e você vê, que, quando, aumenta, então, a idade, no mesmo, então, de bolsista, lá, então, se, se separa, então, não é nada, de carreira, mesmo, é, já, muito cedo, as bolsas, então, do CNPq, desde, então, iniciação científica, então, e bolsa de, de produtividade, que são para profissionais, tendo, então, o mesmo efeito, então, na natureza, quando você vê, o mesmo efeito, então, é, muitos sistemas diferentes, você fala, então, realmente, é, sustentável, no sentido, que, não é um ponto fora da, da reta. Então, essas são as consequências, que, pouco a pouco, estamos tentando, então, resolver, e minha mensagem, na verdade, que eu quero passar aqui, é que mudar essas percepções, então, é um percurso longo, é um percurso que precisa ser feito, tudo junto, e é por isso que eu peguei, então, esse papel de porta-voz, e de maneira bem sincera, eu não sou perfeita, de jeito nenhum, e isso que eu percebi depois, mesmo eu sendo uma mulher na física, sendo eu sou a única professora do departamento, mas mesmo sendo conscientizada, e na situação, eu percebi, por exemplo, a Luiz fez, então, uma pesquisa, que ele perguntou, para meninos, meninas, mulheres, e homens, corre com uma, com uma mulher, e o que saiu, então, entre aspas, seria uma, é uma galinha, sem cabeça, e essa foi minha resposta, minha primeira resposta, também foi, por exemplo, como essa mulher, então, está fazendo, o que seria, então, uma mulher correndo, e o pior, então, que isso, eu, isso foi minha resposta, e o que reparei, é que, o que estou fazendo, quando eu não estou no laboratório, eu sou bastante esportiva, e eu corro, eu corro lá no time da Unicamp, e da Universidade, e, então, essa é minha vida, então, de corrida, e, então, eu sou uma mulher correndo, no time, estamos milhares, milhares, mas, metade do time, é mulheres correndo, e ninguém corre, com esse preconceito, que até eu teve, mesmo que, eu nem pensei, então, que eu sou uma mulher correndo, então, que eu vou, respondendo, como que, que eu corro, então, é isso que eu coloco, então, é isso, mudar essas percepções, não é de fazer, então, de um dia no outro, e, não é de atacar, então, alguns grupos de pessoas, realmente, fazer isso tudo junto, a longo prazo, então, discutir do assunto, já ser conscientizado, já perceber, a cada vez que eu explico um artigo, com um estudante, sempre eu falo, ele, 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 a pessoa que escreveu, ele, ele, eu falo, não, mas, talvez que não é ele, talvez que é ela, então, muitas vezes, então, estamos reproduzindo, conceitos, então, preconceitos, mesmo sendo conscientizado, então, realmente, se eu tenho esses preconceitos, imagino que, é muito bem generalizado, na população. Então, muito obrigada, então, para a atenção, então, e, eu sempre coloco, eles gostam, então, dessas duas, duas fotos, de meninas, então, vocês podem virar cientistas, ou engenheiras, eu virei engenheiras, não tenho nada com os cientistas, estamos para trabalhar junto. Então, muito obrigada, então, pela atenção. Professora Fanny, muito obrigada, por compartilhar, seu trabalho com a gente, essa última fala sua, foi muito importante, para mim, quanto mulher na física, e aposto que, para muitas outras pessoas, que estão assistindo também, se você puder responder, algumas perguntas, tem algumas perguntas, no chat do YouTube, a primeira é do Clóvis, ele elogia a palestra, e ele gostaria de saber, como foi feita, a variação do diâmetro, nos discos de cobalto, GD, eu esqueci o que que é, para que se obtive o diâmetro, correto para o esquirmium, e se abaixo desse diâmetro crítico, continua existindo a fase magnética. Fui mostrar de um micrão, quatrocentos, e acho que foi 150 nanômetros, foi uma primeira tentativa, sem saber muito, a avaliação, então, foi feita via a microscopia eletrônica, olhando, então, quais estavam as dimensões, bom, foi feito por, ela, laser writer, então, sabíamos, então, decidimos primeiro, das dimensões, ainda, então, é muito grande, sem nanômetro de diâmetro, então, ainda estamos longe da fase, do regime superparamagnético, então, ainda é orientado, estamos guardando a orientação magnética, não fizemos ainda menor, a próxima etapa, então, é de tentar, então, diminuir, e de ver, então, aonde, então, que consegue, mostra, então, a isso, guardar a parte magnética, e reduzir, então, o tamanho do, do esquirmão. Um pouco, que queremos, na verdade, um pouco, é fazer, então, uma pista, então, por exemplo, então, que faça um percurso, então, curva, também, então, porque sabemos que vai ter um momento, então, que o volume magnético de um disco, vira, então, pequeno, então, precisamos aumentar, numa direção, e não podemos aumentar a espessura, então, vamos tentar aumentar, de maneira, então, lateral, mas guardando, então, um confinamento. Tá certo, obrigada. Tem mais outra pergunta, aqui, do professor Mário. Materiais organometálicos, são promissores para aplicações de espintrônica, à temperatura ambiente, e materiais 2D? Toda a parte, então, orgânica, então, tem várias pesquisas, inclusive, aqui lá no Brasil, que pessoas estão iniciando, então, tocar, então, esse assunto, porque, de maneira, tradicional, eu também, se você vê, todo mundo foi do lado de materiais inorgânicos, materiais orgânicos, são, muito, então, muito ricos, é só que, precisa se acostumar, e organometálicos, então, estamos usando muito para a fabricação, de alguns materiais, mas, guardando, sua parte metálica, e tirando a parte, então, orgânica, então, é o gás, que cursou, mas, depois, perde a parte orgânica, mas, tem toda uma riqueza, ainda não explorada, para, então, usar materiais, então, orgânicos. o outro, eu esqueci, qual é a outra família? Oi? A segunda pergunta? Sim. E materiais 2D? Muito, então, lá, então, no momento, todo mundo está explorando qualquer, então, dimensionalidade, cada uma, então, tem vantagem, tudo que é de grafeno, então, que é o 2D padrão, também, então, para a espintrônica, então, é fundamental, porque grafeno, uma pista de grafeno, o tema, então, um comprimento, então, que sustenta os penos, então, muito longo, então, o fio, um fio de corrente de espina, então, grafeno, então, é perfeito por isso, então, que é o material 2D, então, que é o mais 2D, então, que existe, então, é uma mistura, se você, se você olha tudo que é da eletrônica, é tema, então, todo, então, que é um transistório, vai, assim, então, fenômeno, então, é toda uma arquitetura, mas precisa, então, só um fio que faça a conexão, então, de um ao outro, então, tem muitos, muitos componentes, então, e não está ainda claro o que que é a melhor solução, então, para cada desses componentes. está certo, tem mais uma pergunta rapidinho aqui, é do Vinícius Ornelas, ele pergunta como que é a perspectiva de mercado de trabalho para o engenheiro físico no Brasil? Eu vou falar que ela é ótima, bom, tem duas coisas, tem, a UFSCar, então, forma, então, engenheiro físico, então, desde 20 anos, ainda não tem uma transição, então, aqui de mercado, então, tem muito espaço, e no mundo geral, muitos, então, dos engenheiros físicos, então, vão criar startup, então, vê, então, alguma coisa durante a formação, que seja a graduação, mestrado, e eles vêem, então, uma coisa de nicho, que eles são especializados, e, então, vão transformar em produto para vender, e, então, muitos, então, trabalham em pequenas e médias empresas. Aqui no Brasil, ainda, esse tipo de mercado para a tecnologia, então, não é muito desenvolvido, mas, tem um espaço enorme, de não depender, então, do exterior, não, então, comprar fora, vocês sabem, se compra um computador de fora, custa muito mais no Brasil, que se você compra fora, então, de produzir, então, essa tecnologia, e esses produtos no Brasil, tem todo um espaço grande, que vai se preencher, pouco a pouco, isso não se faça em cinco anos, se faça, então, é muito, a mais longo prazo. Do outro lado, o elemento, então, dessa startup, é, o, bom, eu posso falar, então, eu sou coordenadora aqui, da Engenharia Física, desde alguns anos, e todos os formados, são contratados, normalmente, antes de se formar, não tem ninguém, então, que não está, fazendo nada, aqui a Unicamp, muito puxado do lado da pesquisa, então, temos metade das pessoas que vão na indústria, e metade que faz pós-graduação, mas as pessoas que vão na indústria, sempre são contratados, antes, então, de se formar, o que, na verdade, é um problema, preciso falar, não, vai até, vai até o diploma, mas, então, e ela trabalha como consultente, muito em bancos, eles gostam, porque o salário está mais alto, vai, então, no CNP, vai, assim, outros, então, indústrias de controle, então, é bem diversificado, mas, realmente, então, a taxa de emprego é 100%. Professora Fanny, muito obrigada pelo seu trabalho, por apresentar seu trabalho de novo, por aceitar nosso convite, tem vários elogios no chat do YouTube, tá? Muito obrigada, viu? Perfeito, mas eu que agradeço, ela dá, realmente, da oportunidade. Pessoal, então, antes da gente dar, né, prosseguimento, né, pra próxima palestra, nós vamos agora ter um, momento aqui, que é uma experiência que nós estamos, nós vamos ter nesse workshop, que são as apresentações relâmpagos, né, a ideia é você apresentar o seu trabalho entre um e dois minutos, e ir direto ao ponto, e mostrar a essência do seu trabalho, e ser uma apresentação, um fluxo rápido, né, como foi a primeira vez, às vezes a novidade assusta as pessoas, então, dessa vez, nós vamos ter três, três apresentadores relâmpagos, três apresentações relâmpagos, tá, e eu vou passar o slide no meu computador, e os apresentadores vão entrando em sequência, tá, um após o outro, como é experimental, é a primeira vez que a gente faz isso, pode ser que, às vezes, não saia tão redondo, mas, depois a gente, né, gostaria de, né, de ver o feedback de todo mundo, né, pra gente ampliar melhorando para os próximos eventos, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui, só um minutinho, vou compartilhar minha tela aqui, um segundo, um segundo, vamos lá, tá compartilhado, deixa eu colocar aqui, como é que é mesmo aqui? Só um segundo aqui, porque agora sou eu que não apresentei ainda, então, eu fico sem saber, às vezes, como é que, como é que coloca aqui, o preview aqui, que eu não tinha feito ainda, só um segundo, tá, vou deixar assim, porque assim já tá bom, tá, eu não tô achando aqui, pode aqui, slide show, beleza, ou então, gente, apresentação relâmpago, tá, os apresentadores vão ter cerca de, né, de um a dois minutos, tá, e, deixa eu confirmar aqui, Ana Paula, ou seja, vai ser a Ana Paula, o Cairo e a Marcia, tá, Ana Paula, você já tá aí? Tô sim, escuta? Então, beleza, Ana Paula, então, vamos lá, pode começar a sua apresentação relâmpago, logo em seguida, eu chamo o Cairo, depois a Marcia, tá bom? Beleza, obrigada. Pode ir, Ana Paula. Bom dia, pessoal, sou Ana Paula, aluna de doutorado, professor Fábio Saldanha. Na verdade, a gente tem duas perguntas do tipo, como é possível medir o campo elétrico da luz. A primeira é experimental, e foi respondida pela primeira vez, nesse artigo da Science, pelo grupo do professor Krauss. Para a gente pedir alguma coisa em função do tempo, a gente precisa ter um reloginho, curto, intervalo entre o tipo e o tá, que seja menor que a duração do fenômeno que a gente quer estudar. E a grande sacada do grupo do Krauss foi implementar esse reloginho. Eles usaram um processo chamado geração de altos harmônicos óticos para gerar pulso de luz ultra-ultra-curso, com durações da ordem de átua segundos, onde um átua é 10 elevado a menos de 18. Essa geração acontece quando um campo elétrico oscilante e suficientemente intenso ioniza átomos. Nesse experimento, eles usaram o campo de um pulso de laser na região do infravermelho próximo. Os elétrons liberados podem eventualmente se recombinar com os íons de origem, emitindo então esses pulsos de luz ultra-ultra-curso. Os dois pulsos foram então incididos em um segundo meio atômico, como a gente pode ver na figura superior à direita. E dessa vez, quem arrancou elétrons dos átomos foi o pulso no SUV. Medindo a energia cinética de alguns desses elétrons em função do atraso entre os dois pulsos, foi possível reconstruir o perfil exato do campo elétrico no infravermelho, como a gente pode ver na figura inferior à direita. Do ponto de vista teórico, o estado quântico que descreve a luz gerada por um laser é esse aqui embaixo. O próprio processo de geração da luz em um laser não permite ter informação a priori sobre qual é a fase da luz. E por isso, a gente tem que considerar que qualquer valor de fase entre 0 e 2π é possível e igualmente provável. A gente pode escrever esse mesmo estado na base dos estados de fósseis, que são os altos estados do operador número de fósseis. Mas se a gente calcula o valor esperado do operador campo elétrico nesse estado, a gente obtém o valor zero. E aí, então, para explicar o resultado obtido pelo grupo do professor Krauss, a gente propôs um Hamiltoniano efetivo que descreve o processo de geração de altos harmônicos óticos. A gente conseguiu mostrar como o processo de calibração usado nesse experimento, que é um processo de medição do espectro dos pulsos no SUV, leva um valor bem definido para a fase do campo no infravermelho, o que torna possível, portanto, a medição desse campo elétrico. Prontinho. Lucas? Está mutado. É verdade. Pessoal, dois minutinhos, beleza? Agora nós vamos para o Cairo. Cairo, com você, viu? Bom dia, gente. Meu nome é Cairo, sou aluno da Universidade Federal de Sosa, sou orientado pelo Alvaro Viana. Pode passar, Slade? Hoje, nesse estudo, a gente vai ver o estudo da formação de micelas, que a gente pode ver de SDS, que é essa molécula aí de cima, que é uma molécula anfifílica e aniônica, e a gente quer ver a influência de diferentes radicais na ciclo dextrina, que é essa molécula parecendo um tronco de cone, e a influência deles na formação de micelas e no complexo de inclusão com o susto factante. Se a gente ver a figura 2, a gente vai ver uma medida de concentrometria, onde a gente varia a concentração de SDS e mantém constante a concentração de ciclo dextrina. A gente vê que, quando o aumento da concentração de SDS é favorável energeticamente à formação de micelas, e dessa curva a gente consegue tirar duas propriedades, a CMC, que é o ponto de formação de micelas, e o grau de ionização. Quando a gente vai para a figura 3, a gente tem uma curva também de contrafimetria, só que agora a gente vai fazer o diferente, a gente vai manter constante a beta-ciclo dextrina e manter constante a concentração de SDS e variar a concentração de ciclo dextrina. A gente vai ver que a nossa curva tem 3 diferentes pontos. O primeiro, a gente vai ter micelas e essas ciclo dextrina, elas fazem esses factantes ficarem mais solúveis, então esse primeiro ponto de quebra a gente pode associar com a CMC, e o segundo a gente pode associar com a estecometria, pois é o ponto onde todos os factantes vão ser englobados pelas ciclo dextrinas. Dessa curva a gente consegue tirar duas coisas importantes. O radical não influencia muito no processo de inclusão, não influencia muito na esticometria, na verdade, no entanto, ele influencia no processo de inclusão. Depois a gente vê que o radical hidroxopropil, ele aumenta muito a constante de equilíbrio, logo ele é mais favorável à interação com o sufactante. Quando a gente vai para a figura 4, a gente vê o grau de ionização, grau de ionização no porcentagem com treinos livres de solução, e a gente vê que o radical hidroxopropil interage melhor, ele aumenta o grau de ionização. Logo daqui a gente pode tirar que ele está interagindo com a micela, a gente ainda não sabe como. A beta-sigodextrina, sem o radical hidroxopropil, a gente não consegue tirar nada disso. A gente vê que os dois aumentam a CMC, e que a beta-sigodextrina interage fracamente com as micelas. No entanto, o hidroxopropil interage fortemente com as micelas. A gente não sabe ainda dizer se ela está dentro das micelas, ou interagindo com o meio, mas a gente vê que ela interage bem. É isso, muito obrigado pela atenção. Bacana, e vamos soltar mais um raio aí com a Márcia. Isso. Ainda não está aparecendo. Assim, é com cinco segundos, acho que já pode mudar para o segundo slide, por favor. Pode começar? Pode começar, tranquilo. Bom, bom dia, pessoal. Meu nome é Márcia. Eu sou aluna de doutorado na área de astrofísica, e minha orientadora é a Maria Cristina. O meu trabalho é sobre o estudo de flares estelares usando as cores do corro. O flare ocorre devido à reconexão de linhas de campo magnético presentes na superfície de uma estrela, que tem um campo magnético turbulento. E é observado com um aumento rápido de brilho na superfície de uma estrela. E nessa primeira figura à direita, temos uma parte da curva de luz de uma das estrelas analisadas, o fluxo pelo tempo, onde podemos visualizar em vermelho alguns flares. Os flares estelares, eles liberam uma quantidade de energia que pode ser até dez vezes maior que a energia liberada nos flares solares. Os flares que ocorrem no Sol podem causar danos em satélites e outros problemas aqui na Terra. E em outras estrelas, ocorrem superflares que podem prejudicar o surgimento de vida em exoplanetas. E devido ao grande impacto que esses eventos podem causar na Terra, estudar os processos físicos envolvidos é relevante para entendermos se pode ocorrer um superfler no Sol como os observados em outras estrelas, sendo uma das grandes motivações do estudo. Neste trabalho, nós analisamos 111 estrelas observadas pelos canais de cor do satélite Corot, que é um telescópio espacial que tem a vantagem de observar em três canais de cores diferentes, azul, verde e vermelho. E, neste trabalho, mais de mil flares foram identificados e analisados. Os flares emitem mais em comprimentos de onda menores. E os flares que analisamos emitem cerca de três vezes mais no canal azul do que no canal vermelho. O perfil clássico de um flare mostra que a fase do aumento do brilho até o pico máximo é mais curta do que a fase de decaimento. E, pela segunda figura, vemos que a maioria dos flares analisados apresentam esse comportamento, porém, 30% apresentou o comportamento contrário e esses flares também apresentam a duração total menor. Já o histograma da última figura mostra que, dentro de uma precisão de um minuto, o pico máximo dos flares ocorre ao mesmo tempo nos canais azul e no vermelho. É isso. Obrigada. Maravilha. Então, foi só uma chuvinha rápida, né? Três relâmpagos. Eu acho que agora já está todo mundo bem, né? Foi uma experiência que a gente teve. Pelo menos as experiências de um outro evento, de uma outra universidade. E depois a gente vai mandar um formulário de avaliação do evento. Lá vai ter um espaço para todo mundo, né? Dar um feedback para a gente, o que achou, né? Em geral, vai ter um feedback aí, né? Muito outro, tá ok? Pessoal, fazer parte da nossa programação também. Deixar agora para o Renan, por algum momento de interação, super bacana e tal. Porém, hoje está corrido. Então, a gente vai adotar mesmo, nesse esquema, se tiver alguma dúvida, alguma questão, lá no YouTube, discutir com o pessoal lá, tá? Mas pelo falta de tempo mesmo, tá ok? Ô, Mário, você já está aí? Sim, estou. Então, o Mário vai dar prosseguimento e apresentar a próxima. Sim, o professor Lucimara, bom dia. Desculpa esse pequeno atraso. Vou deixar a professora Lucimara compartilhar a tela. Aí eu apresento. Isso, ótimo. Então, com prazer que eu apresento a professora Lucimara, da Universidade Federal do Paraná. Lucimara fez graduação e mestrado na Universidade Federal do Paraná, e ela tem doutorado em Física Aplicada na Suécia, pós-doutoramento na Suécia e no Brasil, né? Ela voltou ao Brasil com uma das bolsas Profix. É professora, então, lá no Paraná, na qual coordena um grupo de dispositivos nanostruturados. Ela desenvolve projetos relacionados a nanodispositivos orgânicos, dispositivos fotovoltaicos orgânicos, células solares, e é sobre isso que ela vai falar pra gente hoje, né? Ela participa de colaborações internacionais com Dinamarca, Suécia, Finlândia, Estados Unidos. Eu vou passar a palavra pra ela agora, já agradecendo também a ter a presença dela no nosso workshop. Obrigado, professora Lucimara. Eu que agradeço, Mário. Muito obrigada, agradeço a você, especialmente a pós-graduação em Física na UFMG. É sempre um prazer a gente poder falar do trabalho que, enfim, a gente escolheu pra fazer, né? Na vida. Então, faz, vai fazer 25 anos, né? Que dá entre a pós-graduação e a vida de professora. Então, é um prazer grande sempre dividir essa... Contar um pouco do que a gente está fazendo lá na... Aqui, né? Em Curitiba, aqui no Paraná. Então, muito obrigada. O que eu vou falar um pouquinho é sobre filmes nanoestruturados, tá? E a gente daí faz essa aplicação desses filmes, principalmente baseados em polímeros conjugados, em células solares de OPV, sensores e vou falar de um biosensor, que a gente está fazendo agora por último. Aqui, tá. Então, a grande motivação de trabalhar com a eletrônica do carbono, né? Com esses polímeros conjugados, são polímeros que têm propriedades de semicondutor, quer dizer, eles conseguem interagir com a luz, né? Eles, dentro da faixa do visível, né? Uma parte dos polímeros que são interessantes ali para as células solares, no caso. É que a gente pode fazer isso em áreas grandes, então, vocês mesmos, né? Em Minas Gerais, tem o C100, onde ele gerou um spin-off, chamado Sunil, né? Que faz essas células solares, e é uma das maiores impressoras que tem no Brasil para fazer essas células solares, e eles fazem de maneira muito competente. Então, você pode fazer isso em áreas grandes. Em princípio, aqui, essa fácil fabricação, não foi fácil o desenvolvimento da tecnologia, mas se você comparar com alguma outra fabricação de nanofabricação, ela é relativamente fácil, porque, afinal, é uma impressora, né? Uma máquina, uma impressora grande. Então, em princípio, você pode ter áreas grandes, fácil fabricação, tem potencial para ser barato, já que o tipo de material utilizado tem potencial para ser barateado, né? São tintas, e eles são flexíveis. Então, eu vou mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo no laboratório, um pouquinho de física básica, e um pouquinho de física aplicada. Então, é um pupurri de coisas que a gente tem ali no laboratório. Então, um pouquinho da história é que esses polímeros, né? É a primeira vez que foi descoberto, né? Que um polímero que, normalmente, ele é isolante elétrico, ele podia ser dopado com iodo, e ele ficou um bom condutor, relativamente bom condutor. E aí, abriu a área de polímeros condutores, e mais tarde, veio para a área de polímeros semicondutores, que são polímeros conjugados. Bom, esse estudo, né, com o poliacetileno, e essa abertura dessa nova área de pesquisa, em 2000, deu o prêmio Nobel para três professores, que foram pioneiros nessa área, que é o professor Alan Higer, Alan McDermid, Hideki Shirakawa, do Japão, né? Dois Estados Unidos e um do Japão. Inclusive, o Alan Higer foi um fundador dessa empresa chamada Conarca, que foi pioneira nessa fabricação por impressão, usando maquinários da antiga Kodak. E hoje, parte dessa tecnologia é que está em Minas Gerais. Então, é uma coisa de desenvolvimento agora de mais de 20 anos. Tá, como elas são feitas hoje? Essa aqui é a típica impressora, para fazer essas células, por exemplo, mas podem ser feitas outros tipos de eletrônicos, tá? É uma questão de trabalhar e ver que tipo de finalidade que pode ser dada. Mas, em princípio, para células solares, você pode ter células solares desse tamanho aqui, feitas de sistema de rolo para rolo. Então, você tem um condutor enrolado, daí você passa a tinta, daí você vai desenrolando e enrolando num outro rolo, e aí depois você passa uma segunda camada, e aí passa uma terceira camada, e assim vai. Então, você vai enrolando e desenrolando esses rolos dentro de uma impressora gigante. Hoje, para uma célula solar, foi publicada agora em 2020, para células pequenas. Todo mundo faz célula pequena dentro do laboratório e depois que evolui para células maiores. por exemplo, com moléculas, 18% de eficiência. Então, a grande coisa sempre está na nanostrutura do material. Como que você consegue estruturar esses materiais, esse filme, tanto de molécula como de polímero, como que eles estão estruturados para te dar essa condição ou de transformar a energia luminosa em elétrica, ou no caso das televisões, de OLED, de você transformar elétrica em luminosa, a nanostrutura é muito importante. E a gente passa muito tempo no laboratório lá estudando um pouco dessas propriedades. Então, quais são as características principais aqui de um polímero conjugado? Bom, a principal característica é você tem átomos de carbono que eles estão ligados alternadamente em ligações duplas e simples. Então, você tem uma configuração SP2 e você tem um orbital PZ que sai do plano. Então, você tem o plano da cadeia do polímero e orbitais que saem desse plano exatamente para essa dupla ligação que é a ligação I. Então, você tem ligações sigma e ligação I. E aí, a interpretação dessas ligações duplas alternadas te dá um outro nível de energia e esse nível de energia é um pouco menor do que entre a banda de valência vamos colocar assim e a banda de condução de tal maneira que ele é da ordem da luz visível. Então, se torna interessante porque agora você consegue absorver luz na faixa do visível com a luz do visível você consegue promover elétrons de uma energia para outra. se você falar em moléculas você vai falar de um estado que seria o mais baixo estado molecular orbital que seria o lumo ou o homo que seria o orbital molecular ocupado com mais alta energia. Mas, depois que você começa a colocar o polímero e aí você tem interações e esse aproximações das ligações pi você acaba tornando uma banda de energia ela não é uma banda contínua muitas vezes são estados distribuídos mas mesmo assim você não tem mais um estado você tem vários estados e o elétron então consegue ficar um pouquinho mais tem estados disponíveis também para ele caminhar dentro desse material. Geralmente são materiais desorganizados moléculas conseguem se formar cristais mas não você tem diferenças de um cristalzinho para o outro então a mobilidade dos elétrons nesse material é complicada então essa eu acho que é uma das grandes diferenças se você comparar por exemplo um material cristalino como um semicondutor convencional por exemplo o silício com um polímero semicondutor você tem um estado um cristal muito organizado você tem bandas de energia muito definidas você consegue definir o momento cristalino então o elétron ele está com bastante mobilidade dentro desse material quando ele é promovido para a banda de condução não é a mesma coisa dentro desses materiais orgânicos e essa é uma parte que demanda muito estudo e pesquisa para conseguir evoluir nessa eficiência desses materiais a grande vantagem é que os polímeros ele tem um alto coeficiente de absorção então com camadinhas muito finas centenas de nanometros menor do que 100 nanometros inclusive você consegue ter bastante absorção de luz e você tem enfim uma boa parte desses materiais eles têm um gap de energia em torno de 2 elétron volts que te dá ali 20% só dos fótons para serem absorvidos se você comparar com a energia luminosa que vem do sol enfim dentro de todas essas problemáticas mesmo assim é possível fazer dispositivos com uma eficiência razoável com esses materiais então eu vou apresentar um pouco qual é o dispositivo mais simples que existiria para uma célula solar seria você ter porque qual é o problema como a mobilidade ela é muito baixa você tem que ter um campo elétrico bastante alto para que você consiga então drenar esses elétrons para o eletrodo então o que que acontece nós temos que ter uma camada muito fina com dois eletrodos que tenham funções de trabalho diferentes então a gente tem um óxido que geralmente é transparente que a gente quer que a luz entre para dentro do material e você quer um eletrodo metálico para que ele não tenha uma resistência muito grande na hora de drenar esses elétrons por circuito e o polímero condutor ele vai ser na ordem ali de nanômetros exatamente para você ter um campo elétrico interno que consiga mover esses elétrons para um dos eletrodos então a geometria sanduíche geralmente é a mais utilizada nesses materiais muito então o que acontece quando você tem um polímero e você tem esses dois eletrodos e ele está ensanduchado ali tem um campo elétrico ali dentro uma outra parte que é bem importante é que você acaba criando um estado excitado muito local esse elétron ele não está móvel no material ele não é cristalino ele é morfo então esse elétron ele ainda fica bastante conectado com a ausência do elétron com uma energia de coulomb e aí o que acontece você não consegue drenar esse elétron muito facilmente você tem que dissociar esse elétron primeiro e aí você pode levar o elétron embora então o que acontece geralmente bem geral nós temos quatro processos você absorve a luz gera os estados excitados estado excitado gerado onde não tem campo elétrico maior que seria perto do eletrodo que vai drenar os elétrons você não usa então uma coisa que era muito comum de pensar era um material grosso um polímero grosso absorve mais luz logo ele deveria ser mais eficiente só que não é assim os dispositivos bem fininhos são os mais eficientes por quê? porque você absorve luz na região que a gente chama de região ativa do dispositivo que é onde você consegue dissociar esses elétrons e eles conseguem ir para o eletrodo então nós estamos falando que os materiais poliméricos o tempo de vida desses éxtons antes deles se recombinarem de novo é dezena de nanosegundos né então você tem dezena de nanosegundos de nanometro para esses éxtons difundirem e achar um local de campo maior que ele consiga ser dissociado bom duas maneiras de fazer isso você pode pensar numa junção PN como se fosse similar de semicondutor convencional que seria um polímero que é o doador de elétrons para um fullereno por exemplo que é um aceitador de elétrons e essa dissociação de Edston ela é feita nessa interface entre a molécula e o polímero por exemplo na ordem de pico segundos então antes dele tentar se recombinar radiativamente ele já é drenado pelo fullereno enfim você tem duas opções para fazer isso você pode fazer isso em bicamada teria essa parte de baixo e aí você tem a região ativa na interface então essas duas camadas tem que ser bastante fininhas e a gente fez muito estudo aqui eu estava olhando a primeira a primeira publicação dessa área que eu tive a chance de fazer foi em 97 a primeira célula solar que eu fiz a eficiência dela era 10 no menos 4 e hoje está em mais 10% fácil e aí como as pessoas têm que ser resilientes se a pessoa olhar para isso aqui e falar puxa 10 no menos 4 10 no menos 3 isso não serve para nada não adianta trabalhar com isso hoje a gente tem células comerciais desse tipo de material depois de 20 anos de muita gente trabalhando em cima dessa 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 temática então realmente a pesquisa ela demora mas se tem uma chance de ela acontecer as pessoas vão achar o caminho de que ela possa acontecer por isso principalmente para os alunos de doutorado não desanimem é normal ter resultados que não são tão bons mas eles sempre dão uma pequena contribuição que dali a um tempo vocês vão ver que aquela contribuição foi importante enfim então você tem duas opções ou você pega esse material e divide em duas camadinhas e a interface aqui vai ser a região ativa ou você distribui mistura esses dois num solvente faz o filme e aí vai depender dessa nanostrutura mas você tem uma camada só as interfaces ficam distribuídas dentro da do material que é bastante conveniente então se você tiver agora fases contínuas e que as interfaces sejam assim da distância nanométrica de dezenas de nanométro você matou problema por isso que as eficiências cresceram a outra situação é você usar um pouco da natureza que a natureza ela muitas vezes ela vai tem vários pigmentos absorve vários comprimentos de onda e aí um vai passando para o outro numa transferência de energia que é que é uma transferência de energia não radiativa tipo força e aí você chega no num centro de reação lá da plantinha então nesses materiais também pode acontecer esse tipo de coisa de você ter um material que absorve mais no verde outro que absorve mais no vermelho e tal e aí depois esses dois materiais levam tudo para um centro de reação que seria por exemplo o fluerente então eu vou contar agora um pouco uma introduçãozinha do que a gente vai ver sobre os trabalhos que estão sendo feitos no DINI DINI está com 15 anos de existência e é da Universidade Federal do Paraná do Departamento de Física e é dispositivos nanoestruturados essa é a a sigla aí para esse para esse laboratório a grande coisa do laboratório do ano passado depois que ele completou 15 anos foi que a gente quis dar um passo à frente pensando na cadeia de inovação então o que ocorre todo o nosso trabalho era feito por métodos de deposição de filmes por exemplo o spin coaching que é você tem uma amostra e por centrifugação de solução você espalha esse polímero em cima de uma lâmina de vidro ou outro substrato só que o que ocorre é que para levar essa se você conseguir olha eu consegui sei lá 30 20% de eficiência num determinado seja no sensor ou em alguma coisa uma coisa muito alta você para levar para uma impressorona como aquela que a Sunil tem é muito trabalhoso porque são métodos muito diferentes de deposição e a nanostrutura vai ser muito diferente então a gente pensou poxa vou pegar um equipamento que esteja um pouco mais perto dessa indústria que existe no Brasil e ver se tem outras maneiras de fazer esses filmes que eles possam então essa pesquisa possa ser usada por terceiros e aí a gente comprou essa máquina que é uma impressora que funciona por slot die que é muito parecido como é feito na impressora grande de rolo para rolo onde a tinta ela é passada em cima de um substrato e aí fica a deposição dela então se for um filme fino condutor por exemplo ela fica bem clarinha se for mais grosso e aí tem uma série de situações que você vai mudar você vai mudar o solvente da tinta ou a maneira de misturar a velocidade que você põe essa tinta nesse equipamento a velocidade de impressão você vai mudar a temperatura vai mudar pressão umidade enfim tem uma série de coisas que você pode fazer e aí até tirar uma receita que funcione então nosso objetivo do ano passado para cá é trabalhar agora ela chegou no final do ano passado daí é trabalhar um pouco nessa temática quem pagou essa equipamento para o laboratório é a empresa de energia do Paraná que se chama Copel e ela então no projeto de P&D entrou com esse financiamento camadas ativas então vou falar um pouco sobre camadas ativas e agora você imagina que você está numa impressora grande e agora você quer fazer uma célula solar e você está usando cloroforne ou de clorobenzeno ou solventes clorados então como que você transita por uma boa parte dos materiais que só são solúveis nesses materiais clorados para uma quantidade muito grande de solvente desse material então para os próprios trabalhadores que trabalham com essas impressões a ideia aqui da minha estudante de doutorado ela modificou de um solvente clorado para um que a gente chama de green solvent porque ele é um aditivo alimentício o anisol e aí ela conseguiu fazer essa mistura desses dois materiais esse polímero semicondutor aqui com essa molécula que faz a vez do fulereno que a gente chama de não fulereno porque todas as células solares eram feitas com fulereno quando veio moléculas que podiam substituir o fulereno elas agora são chamadas não fulereno é o jeito que a gente achou para fazer isso elas tem várias situações por exemplo uma das coisas que tem muita diferença do lúmo do polímero para o fulereno e dali era tirado o valor do VOC o Hexton ele só era dissociado por causa dessa diferença de um lúmo para o outro e tal chega aos não fulerenos que essa driving force que a gente chama ela é muito pequenininha e mesmo assim funciona então agora tem uma série de estudos que são feitos para dialogar sobre como que é feita essa dissociação de Hexton usando esses não fulerenos bom a nanostrutura ela é importantíssima aqui está comparando um que é de clorobenzeno com o que não é o green solvent que é o anisol e a gente percebe que a célula solar é muito parecida e a nanostrutura também então nesse caso aqui tinha 6% de eficiência foi feito também uma uma um trabalho de como que ele funcionaria né por vários dias e na luz né e a gente percebeu que o feito com o anisol ele degrada menos do que o feito com o de clorobenzeno né tudo feito em ar então aqui nesse paper a gente validou né esse uso do anisol que é uma uma certa situação muito importante e aí no nosso grupo trabalho em colaboração com o professor Koehler Marlos Koehler e o aluno dele o Carlson fez um modelo de dinâmica molecular estudando exatamente a evaporação do solvente do do polímero feito por de clorobenzeno e feito por anisol né e aí a gente conseguiu comparar a simulação das figuras de como estaria compactação né como relacionar a morfologia com a microscopia de AFM e a mobilidade desse calculada e a mobilidade medida no laboratório do polímero feito com de clorobenzeno e do polímero feito com os filmes né de polímero feito com com anisol e aí enfim é bastante interessante isso porque a maneira como o solvente interage com o polímero vai trazer um empacotamento diferente né e isso vai trazer uma diferença na espessura do material que foi visto em laboratório e foi visto em simulação um outro trabalho de um estudante de que também desse meu colega Marlos que hoje faz pós-doc junto no meu grupo é um trabalho que estuda a dinâmica então por exemplo como que os dois materiais absorvem luz né então se agora você faz a fotoluminescência do polímero sozinho quando ele está misturado com o PCBM por exemplo quando você coloca o PCBM o que que você quer você quer que os elétrons que estejam no polímero eles sejam todos drenados para o PCBM então você não quer ver fotoluminescência você quer que o polímero ele absorva luz quando tiver o fulereno por perto ele coloque os elétrons para o fulereno e aí você você garante uma boa célula solar então o crunching de fotoluminescência ele é muito importante para fazer exatamente essa situação e aí você quando você joga a luz no PCBM você percebe que ele continua com a fotoluminescência do próprio material então nesse artigo discute um pouco isso como que a molécula que você está usando ela vai ela vai contribuir para esse para essa célula solar e dentro desses dentro desses estados de recombinação que você forma nessas interfaces entre o doador e o aceitador ótimo então outras coisas que a gente pode comentar é usar o que a gente chama de blenda ternária ou usar materiais dois doadores para um aceitador por exemplo e ver como que essa contribuição pode correr à luz daquilo que eu estava comentando sobre as plantinhas como que elas reagem então você tem um polímero que absorve luz tem um outro polímero que absorve luz esse aqui é muito mais muito menos custoso do que esse aqui em termos financeiros mesmo esse aqui é mais barato e como que eu posso contribuir usando um material mais barato para até lá na frente conseguir diminuir o preço da própria célula do celular bom o que a gente percebe é o seguinte se você pegar esse material aqui e combinar com o fulereno em bicamada que é a maneira assim que para a modelagem e para entender como funciona essa interface como você tem uma interface entre os materiais é bastante interessante trabalhar com bicamada porque você de alguma maneira você tem mais controle sobre esse processo do que quando você tem essa nanostrutura você não tem mais tanto controle porque dependendo da nanostrutura você vai ter uma outra célula solar ótimo então o que a gente fez você tinha esse material PCIF com o C70 uma eficiência de 1.3 por exemplo numa amostra semelhante do PPV 0.25 só que agora se você misturar esses dois materiais e fizer a mesma amostra muito da maneira semelhante e você vai para 2% então é interessante que a combinação de dois materiais te dá uma eficiência melhor e a outra situação que a gente percebeu é que quando você tem uma amostra com o PPV e fizer essa degradação dentro de uma câmara que a gente usa para você ficar jogando luz o tempo todo na amostra e numa câmara que você regula a umidade e regula o tempo da exposição de luz temperatura e tal então para um experimento semelhante o material da blenda aqui ele ficou mais estável do que o material sozinho então aqui tem muita coisa ainda que a gente está terminando de estudar uma outra opção aqui é usar por exemplo esse PCIF usando agora uma molécula então os dois doadores eu tenho um polímero e uma molécula como doadores de elétron e aí o C60 como o aceitador e nesse caso a mesma coisa a blenda ela foi mais eficiente do que os materiais sozinhos e se você esquentar quer dizer compactar esses materiais eles vão se organizar mais intimamente você ainda vai melhorar com eficiência na tua na tua célula solar então se a gente for reparar a gente sai aqui de 2.9 para 3.4 por exemplo a eficiência então em termos percentuais é bastante grande simplesmente pela mistura de dois doadores dentro dessa vertente de você trocar o solvente o ideal é que se a gente tivesse tudo em água bom para fazer as coisas em água como esses materiais eles não são solúveis em água uma técnica que é usada é fazer micelas usando surfactante você coloca por exemplo esses dois materiais aqui doador e aceitador dentro do cloroforme aí você coloca água e surfactante num outro becker mistura tudo e faz uma sonicação põe para sonicar e aí você vai ter nanopartículas dispersas nessa água e dependendo se você põe mais desse mais daquele enfim daí tem todo um estudo que você vai fazer você vai ter as esferas de tamanho diferente mas nesse caso que a gente estudou a gente pode perceber o seguinte se você pega o material simplesmente mistura esses dois materiais pega esse clorofórmio e põe para fazer uma amostra você vai ver que vai dar essa curvinha amarela aqui por quê porque a separação de fases entre o fullereno e esse material é muito grande então o polímero é muito polímero muito fullereno só que a interface mesmo que é o lugar que é interessante para dissociar os éxitos ela fica rara nesse material então a ideia é que aquilo ali esteja na ordem de nanômetros bom se agora você obriga esse material a ficar junto dentro de uma bolinha nanométrica opa então você aumentou as interfaces dentro dessa bolinha e aí você passa de 0.4 para 2.6 de eficiência simplesmente fazendo esse mecanismo de obrigar esses materiais ficarem juntos dentro de uma bolinha nanométrica além do que é é uma dispersão aquosa que é muito menos problemática para a saúde das pessoas que manipulam esses solventes bom a gente então começou a estudar bastante essas 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 esferas né e aí a tese de doutorado do Ramone estudou junto com a a a Luana e a Maiara né que aqui só está o sobrenome né mas assim são as três estudantes que estudaram bastante como que essas micelas ocorrem para o polímero sozinho sem ter misturas fazer todo um estudo da dessa desse crescimento dessas micelas e também essa questão que a gente percebeu que as nanosferas elas são mais estáveis do que quando o polímero é dissolvido sozinho então isso também é uma coisa interessante porque ela acaba protegendo esse material de alguma maneira bom qualquer problema que nós temos aqui são é o o SDS certo porque ele acaba trazendo problemas elétricos ali para esses filmes a gente tenta através da temperatura liberar esse SDS mas mesmo assim tem alguns problemas então a gente acabou tentando fazer o o SDS ser o óxido de grafeno e aí aqui nós temos um exemplo que se você coloca então o óxido de grafeno em água e óleo né um sorvente orgânico a gente percebeu que ele consegue formar essas essas esferinhas né onde o óxido de grafeno faz essa interface bom vamos fazer isso com um polímero e aí de novo é o PECIF e o óxido de grafeno eles estão um está em tolueno o outro está em água né e aí usando a técnica que foi desenvolvida no laboratório do professor Jardim que é da área de química mas que é bastante companheiro né nas pesquisas foi feita um filme onde faz essa essa emulsão e aí você tem água e essa emulsão que você colocou para sonicar né e aí você consegue formar um filme na interface e aí você por pescagem obtém esse filme em cima de um de um pedaço de substrato né pode ser vidro pode ser plástico tanto faz e aí a gente comparou com as bolinhas feitas por SDS normalmente como eu narrei um pouquinho atrás e aí comparou esses filmes bom esses filmes feitos por pescagem dependendo do pH dependendo deram morfologias muito diferentes então tem é muito rico aqui a quantidade de situações e que podem ser úteis né aqui uma descrição né de várias morfologias que a gente obteve então a gente escolheu uma delas para estudar e comparar com as bolinhas que a gente as esferinhas que a gente obteve por convencional né pela maneira convencional e fizemos os dispositivos e eles até funcionaram então a gente teve curvas né de diodo teve fotocorrente né teve tensão de circuito aberto como uma célula solar a eficiência foi baixa foi mas assim é um caminho para percorrer a gente também trabalha bastante com eletrodos porque quando você está fazendo células solares você gostaria de substituir o que hoje é usado que é o óxido de índio estânio o índio é um material que é um elemento que não é tão abundante né então seria interessante se a gente conseguisse principalmente se conseguisse trocar por um material que fosse orgânico né um polímero condutor então aqui é um trabalho mais antigo mas um trabalho que eu gosto bastante usando essa maneira de pescar o filme foram feitos filmes de polianelina que também é um polímero condutor e nanotubos de carbono e essa maneira de fazer a polianelina que ela foi sintetizada na interface junto com o nanotubo de carbono pescada deu origem a filmes que eram condutores e podiam ser colocados em substratos flexíveis foram feitos células solares e aí a pane com o nanotubo ela conseguiu ser melhor do que o hito por exemplo em cima de um substrato flexível que ele é menos condutor do que quando está em cima do vidro aí um outro exemplo que eu tenho aqui é do Pidote agora um polímero condutor da Sigma Aldrich muito difundido várias células solares elas usam o Pidote PSS como eletrodos e aí a gente misturou com óxido de grafite o JO para fazer esse estudo de como que o JO poderia organizar esse filme de Pidote o Pidote ele é uma suspensão em água e é uma combinação de dois polímeros o Pidote e o PSS e por isso que ele consegue ficar essa suspensão em água e aí a gente usou então essas flakes aqui de óxido de grafeno e fez várias misturas onde a gente de alguma maneira diminui o custo do Pidote porque a gente tem uma mistura de óxido de grafeno com um pouquinho de Pidote e aí a gente foi colocando que nem aqui em volume 1% de Pidote 5% de Pidote 10% de Pidote e aí a gente vai colocando mais condutor o que a gente percebeu é que mesmo colocando mais condutor na mistura teve uma mistura ótima que era de 5% então ele era mais condutor com menos Pidote apesar do GO ser um isolante então eu vou comentar um pouco sobre esse trabalho que eu acho bem interessante a gente fez esse estudo todo com o Spin Coaching mas hoje a gente já consegue fazer naquela impressora que eu mostrei então as várias morfologias que a gente obtém então essa primeira aqui é só o óxido de grafeno esses são os tipos de flakes que a gente tem dentro depois do Pidote a transmitância como que varia essa transmitância conforme você vai pôr no mais Pidote ele vai ficando mais escuro a transmitância vai caindo aqui tem um exemplo de quando você fica flexionando esse filme várias vezes é muito importante saber se você faz microfissuras nele e ele para de conduzir eletricidade então a gente percebeu que não o Pidote PSS com GO ele ficou melhor do que o Pidote de PSS sozinho e aí foram feitas as células solares esse trabalho então é de 2016 mas ele tem rendido esse estudo porque é difícil de entender porque que você coloca o material isolante dentro de um condutor e a condutividade melhora então aqui a gente mostrou que como muito da da célula solar depende da resistência elétrica do eletrodo se você tem um eletrodo com uma resistência elétrica menor a tua eficiência vai ser maior o que a gente percebeu é que o PSS você vai aumentando o Pidote o PSS ele fica na superfície ele fica muito na superfície esse é um trabalho que a gente tem que eu tenho muitos anos de colaboração com uma professora Maria Luísa Rôcula da UFRJ onde a gente faz vários tipos de espectroscopia extremamente interessante os resultados que vem do grupo dela se a gente então tirar o PSS já que esse PSS sempre fica muito na superfície ele está atrapalhando porque você vê a condutividade no plano ela é importante mas a condutividade transversal ao plano também porque é aqui que os elétrons vão entrar ou sair do dispositivo então veio uma ideia de fazer um tratamento com solvente e aí o estudante meu Matheus ele trabalhou da seguinte maneira ele colocou o PIDOT com GO daí agora 5% que é a melhor mistura que a gente achou então a resistividade do PIDOT PSS sozinho é 0.36 ou 1 centímetro a do GO é 40 ou 1 centímetro se você misturar esses dois em 5% você tira uma ordem grandeza aqui ele cai para 0,035 se agora você lavar o PSS que está na superfície da amostra ele vai cair mais uma ordem grandeza vai para 0,0033 então você modifica a maneira como essas esses materiais estão e aí você usa coetileno glicol DMSO os dois funcionam então a gente resolveu tá bom vamos fazer então um trabalho onde a gente consiga pega uma lâmina divide em duas uma você deixa como está a outra você faz esse tratamento de pegar o filme tratar coetileno glicol limpar e depois avaliar essa água onde foi limpa o PSS vai te dar a curva de absorção do PSS e aí só de limpar o PSS em cima da amostra a gente já tem uma amostra mais transparente que é uma das nossas intenções então aqui um que é não tratado e o tratado com etileno glicol a resistência de folha aumentou muito né porque diminuiu muito no caso a resistência de folha diminuiu muito por conta da tirada desse PSS que afinal é um polímero isolante e aí aqui eu tenho dois exemplos um que não foi tratado outro que foi tratado e aqui a gente tem a hidrofobicidade do material que ela também é muito importante se ele não for hidroscópico que a água é um dos problemas para os materiais da camada ativa também é muito interessante então o óxido de grafeno e a saída do PSS deixa o material mais hidrofóbico que também é interessante bom aqui um pouco daquela fazendo as flexões o que acontece a gente percebeu que vai muito bem que ele se mantém com uma resistência mais baixa aqui um pouco da morfologia a gente percebe também que ele forma pequenos tubos desse material do pidote isso traz uma morfologia diferente aqui a gente percebeu que conforme você vai variando o ângulo você vai modificando onde você tem o pidote e o PSS e o PSS não varia mas o pidote varia para essas essas várias ângulos né com esse decréscimo do PSS dado pelo pelo tileno glicol bom um pouco do modelo do mecanismo é isso aqui quando você tem o GO o pidote acaba ficando nessa 2D e o PSS é segregado e aí quando você lava o PSS você consegue melhorar então a tua condutividade é só um pouco do que a gente tem de tentar entender esse problema aqui é só aplicar um pouco o modelinho que não mudou a maneira da condutividade é um modelo clássico de condutividade com temperatura então a gente fez para o não tratado para o tratado e a condutividade de fato é maior para o tratado lembrando que o que a gente está trabalhando são tintas que a gente quer pôr nessa máquina tanto de camada ativa como de eletrodos e que consiga fazer de maneira flexível esses materiais hoje também tem um trabalho um pouco em sensores de gás um dos pioneiros ali do primeiro trabalho que a gente fez de sensor é um sensor de oxigênio aumentou muito a sensibilidade desse sensor quando ele é feito simplesmente por drop cast ou se a gente faz dessa técnica do orgânico de água e óleo e aí o filme é formado numa nanostrutura diferente muito mais compacta e aí o polímero o sensor ele realmente funciona muito melhor dá três vezes mais a sensibilidade dele um outro exemplo também feito dessa óleo e água é a polianilina agora ela é sintetizada da mesma maneira como foi feita para fazer o eletrodo da célula solar só que agora para detectar a amônia e aí foi usado nesse trabalho aqui foi usado várias maneiras de fazer a dopagem do material então a maneira dele ficar condutor e aí a gente escolheu uma delas que era a melhor que é com ácido H2Ca4 ácido sulfúrico e aí a gente percebeu também pela morfologia que aqui por exemplo com o metocresol praticamente a polianilina foi embora ficou só no nanotubo de carbono mas é a polianilina que ela é que fica sensível com a amônia então a polianilina é importantíssima então essa morfologia aqui acabou sendo a mais importante e aí a gente tratou então ela a gente tratou não a melhor é com não estou fazendo a confusão esse é o trabalho mais antigo a gente já perde o do ácido sulfúrico foi boa mas não foi tanto a doenta carizol e o canfor sulfúrico foi o melhor e aí a gente pega esse aqui e continua os nossos estudos em sensores e aí faz com a ele é linear dentro de uma margem aqui com a quantidade de amônia ele é bastante estável com o tempo que é uma outra coisa importante porque se a gente olhar ali se você tiver a polianilina sozinha ela essa rachurada aqui ela cai com o tempo ela degrada muito rápido e quando você tem um nanotubo de carbono ela se mantém então a gente depois quis estudar por que que de fato essa razão qual que é a melhor razão para esse nanotubo de carbono dentro dessa morfologia que foi a melhor e aí a gente está estudando esse aqui é um paper que a gente submeteu para a publicação e não teve resposta ainda mas aonde você tem conforme você tem um aumento na quantidade de nanotubo na sua amostra você tem razões diferentes um para um um para três um para sete um para dez um para sete um de nanotubo para sete de polianilina é a melhor razão do dessa estrutura aonde você está de uma maneira de uma morfologia melhor para essa detecção de amônio então aqui você tem a resposta do nanotubo com polianilina a resposta da polianilina sozinha que ela degrada a do nanotubo degrada mas não é muito aqui você tem por exemplo com a temperatura a nanotubo com polianilina você consegue manter estável a diferença da resistência que é a maneira como você faz a detecção da polianilina você varia a resistência que ela tem no começo com a resistência que ela tem quando ela tem a polianilina absorvida e aí a gente percebeu que quando você tem a polianilina sozinha com a temperatura é uma curva muito muito diferente definindo para cada temperatura ela tem uma resposta diferente isso para um sensor não é adequado e o sensor com polianilina e nanotubo de carbono de alguma maneira como a condutividade ela é feita pelos nanotubos de carbono você tem essa rede ela consegue manter a resistência devido aos nanotubos de carbono fazendo com que a polianilina só sirva para absorver ou não o gás então você tem um detector mas a resistência elétrica é dada pelos nanotubos de carbono e aí então foi feito uma comparação dessa resistência R0 quando o sensor é recém feito com a morfologia e o diâmetro dessas misturas de nanotubo de carbono e aí então foi aplicado foi feito um modelo elétrico considerando a resistência interna dentro dessa pano com o nanotubo a resistência de contato o tamanho desses diâmetros desses domínios e aí a gente conseguiu perceber teoricamente uma curva que também tem um máximo para uma determinada razão então essa tem a ver com a morfologia de um dos nanotubos de carbono eles conseguem sair do domínio e entrar no domínio do outro e quando os domínios são muito grandes na realidade todos os nanotubos ficam aqui dentro com a polinilina e a resistência de contato acaba ficando muito grande quando você tem muita polinilina então essa é uma novidade que vai sair na literatura o outro é aquele mesmo pidote com PSS com óxido de grafeno que é usado para detetor de etanol e esses aqui então agora podem ser impressos então você pode fazer uma muito facilmente metros quadrados de vários tipos de sensor ali usando uma impressora fazendo a deposição desses filmes por por Slot Dye todos esses sensores a gente faz um potenteamento dentro da universidade para proteger esse estudo que foi feito na universidade já que é um estudo aplicado e daí tanto de amônia de oxigênio e agora o de etanol dentro dessa 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 alçada já que nós estamos com essa problemática tão grande da covid a gente também pensou será que não daria para fazer usar o polímero semicondutor para fazer um detetor de por exemplo do antígeno ou do anticorpo usando esses materiais e que eles pudessem ser impressos então você faz esses materiais imprime lá daí você manda para algum lugar a pessoa põe o soro depois pode mandar de volta porque eles são bastante estáveis bom então a gente fez um trabalho junto com o departamento de bioquímica eles sintetizaram uma proteína essa spike em laboratório são nanosferas dessa proteína e aí o que a gente fez a gente usou um polímero semicondutor em cima de um substrato aí a gente colocou esse antígeno essa proteína e aí a gente conseguiu detectar o anticorpo através da fotoluminescência e a fotoluminescência do polímero modificou conforme a gente tinha o anticorpo ou não então aqui eu tenho a fotoluminescência do polímero sozinho a fotoluminescência aí tem uma sequência de camadas que é o antígeno daí tem uma camadinha que protege esse antígeno que é esse BSA e aí a gente coloca o anticorpo por último e aí a gente faz a fotoluminescência e vê a modificação como esse polímero ele tem dois picos para fotoluminescência três se a gente considerar aqui mas são dois dois picos para fotoluminescência a gente consegue perceber que por exemplo desse pico laranjado que é ou do do pontilhado aqui que é o polímero sozinho para o polímero que tem o anticorpo é esse azul aqui ou sem anticorpo e depois com anticorpo a diferença da fotoluminescência para esses picos aqui é muito grande então a gente resolveu usar essa modificação do espectro para detectar o anticorpo do COVID então veja se a gente vai variando agora eu tenho polímero sozinho o polímero com 0,0 125 microgramos por ml do anticorpo depois 0,125 ou 1 micrograma muito pequena a quantidade eu já consigo detectar o anticorpo do COVID pela fotoluminescência então a maneira da gente trabalhar com isso usando agora soro é uma coisa a gente faz todo o trabalho muito cuidadoso no laboratório e depois a gente usa soro humano então aqui foi usado soro de plasma de pessoas que estavam com anticorpo e pessoas que não estavam e aí a gente conseguiu detectar da seguinte maneira esse segundo pico se a razão do entre o pico A e o pico B é menor do que 1 ele é positivo e se ela for maior do que 1 é negativo então você tem quando o pico aqui é baixinho ele é negativo mas se ele sobe e ele fica maior do que esse pico principal aqui do do polímero porque pro polímero esse pico principal sempre é mais alto então se esse pico aqui né esses dois picos eles são maiores do que o pico principal é positivo e aí a gente então também entrou com uma patente agora pra esse ano e e continuamos porque esse trabalho não é só pro COVID ele pode abrir portas pra outros dispositivos dessa natureza que possam ser impressos né agora eu vou mudar um pouco de linha que é a linha muito aplicada que a gente faz no laboratório que é a gente estudar células solares comerciais então o que que a gente tem a gente estudou um pouco junto com o departamento de arquitetura por exemplo como que essa se você tem um prédio feito de vidro e acaba pondo cortina ou insufilme né então vamos colocar a célula solar porque daí você pode usar todo esse sol que está chegando nesse vidro pra fazer e aí foi feita uma simulação então dentro dessa maquete aqui é como se fosse uma maquete de um escritório porque o problema da janela é o desconforto que a pessoa sente por causa do ofuscamento que vem da luz que vem da janela então aqui também foi feito sem o insufilme foi feito a janela sozinha a janela com insufilme e a janela com APV e aí percebeu-se que o conforto da janela com o APV é tão bom se não melhor do que com o insufilme então usar o APV na substituição do insufilme bom aí uma outra parte também que foi paga por essa empresa de energia Coppel é uma instalação dessas células de APV fabricadas pela Sanil lá no departamento onde eu fico aqui que é a pós-graduação em física é o prédio da Exatas essas janelas aqui elas pegam sol depois do meio-dia até as 5 ou 6 da tarde depende da época do ano e o telhado pega sol desde o comecinho da manhã para frente e a gente estudar um pouco qual que é a influência da célula solar que está atrás do vidro da célula solar que está em cima de um metal da célula solar que está no ângulo certo da célula solar que afinal pega poeira granizo enfim e esse é um estudo que está em andamento ele não está acabado e tem muito estudo para se fazer da poeira então a gente tem aqui por exemplo as células colocadas nessas janelas então aqui pelo lado de dentro aqui pelo lado de fora pelo lado de dentro ficou até gostoso ficar aqui nesse ambiente porque ficou essas células solares verdinhas fica agradável e ficou mais gostoso no sentido do calor ficou muito mais confortável ficar nesse corredor aqui e as células solares colocadas no telhado então elas estão no ângulo correto e a gente colocou uma célula pequeninha porque a gente vai lá e fica medindo aí por ver limpa enfim a gente tem todo um trabalho que a gente está fazendo aliado a isso a gente colocou essas células verdes que depois eu vou comentar um pouco da estação tubo mas a gente colocou na estação tubo no vidro da estação tubo por dentro e por fora desse ponto de ônibus bom a maneira como foi enfim conectadas essas janelas tanto no terraço como no vidro e aí vai para o quadro elétrico então essa energia entra para o prédio aqui por exemplo tem um dia específico que a gente pegou muito sol tinha sol desde de manhã ali oito e pouco da manhã até depois das oito da noite era verão e aí o quanto de energia que ela forneceu aí aqui nós temos uma estação meteorológica e a gente viu a quantidade de luz conforme os dias e aí fez por exemplo um gráfico o número de horas por dia a temperatura que isso também é muito importante porque se você tem dias muito frio né Curitiba faz muito frio assim né temperaturas baixas eficiência cai muito também a mobilidade já não é tão boa com temperatura baixa ela fica pior então nove horas oito né sete sete horas e meia seis horas então você tem menos energia por esse compromisso e aí após esse tempo elas não sofreram limpeza nenhuma ainda essas células então nós temos que limpar ela porque a sujeira ela é muito importante porque você chega a ter 40 50% de luz chegando a menos por causa da sujeira das células da superfície das células então um outro projeto que eu gosto de falar também é a gente foi na prefeitura as estações de ônibus aqui em Curitiba elas são em formatos de tubo elas foram até capa da Scientific American em 1995 por causa que é um projeto de um arquiteto e a gente não pode mexer obviamente nesse projeto porque é um projeto muito bonito eu particularmente gosto da estação tubo acho ela diferenciada e aí os ônibus então eles param as pessoas esperam aqui dentro do tubo e aí podem entrar nessa plataforma no ônibus então quando dois cartões cartões postais de Curitiba se encontram porque a Federal do Paraná também é um cartão postal em Curitiba então nós temos aqui a estação de ônibus e a ideia como a gente não pode mexer no projeto um tipo de célula solar que podia ser adequada a essa estação tubo e que foi aprovado pela prefeitura é a colocação das células solares por exemplo aqui na parte superior e como eu mostrei ali nas janelas por exemplo fazendo a vez do insufil então você poderia aproveitar porque já que a estação tubo ela demanda energia porque tem a iluminação interna e tem a abertura de portas e tem o elevador para cadeirantes seria interessante que a gente conseguisse ter essa energia distribuída só que qual que é o problema geralmente as estações tubo estão em um lugar onde tem muito prédio tem muita sombra tem muita fuligem então a proposta desse estudo tem duas vertentes uma delas é estudar em campo como que isso aconteceria a colocação dessas células definir um protocolo de limpeza para essas células e também usar essa estação tubo como divulgação científica então aqui é o dia da chegada do tubo teve que ser feito de madrugada aqui era uma hora da manhã porque é quando essa esse caminhão pode transitar na cidade aí quando foram colocar então chegaram as células solares que foi a doação da CESEM da Sanil através da J. Chebli então eles doaram essas células solares para a gente colocar então a prefeitura doou tubo as células solares foram doadas pela Sanil J. Chebli e a gente fez todo o projeto elétrico para que ficasse em baterias essa energia acumulada então algumas etapas do projeto a gente adesivou então primeiro essas células depois foi feita toda essa parte elétrica pelo nosso grupo que é o engenheiro responsável por toda essa instalação e definição de como ia ser o Luiz e aí aqui está um pouco dos exemplos da parte elétrica aqui é o projeto que a Sanil entregou para a gente e aí a gente também consegue medir as e-por-vês então as e-por-vês por exemplo em dois momentos diferentes do ano mais assim no inverno mais no verão mas eficiência parecida porque dependendo da iluminação no inverno e no verão então eficiência mais ou menos 3% a gente participou do ISIS que é a Sociedade da Energia Solar e a pessoa que foi que teve a ideia na realidade de colocar células solares essa minha estudante doutorada Ana Gabriela Tempesta e ela que foi apresentar esse estudo no Chile no ano passado e agora a gente está estudando como que a poeira se acumula e qual que é a dependência da eficiência com essa poeira e fuligem acumulada e também qual que é a maneira de limpar e se a gente pode por exemplo limpar uma célula por exemplo com um filme hidrofugante por exemplo e daí você tem uma melhoria se você pode fazer um pré-tratamento por exemplo então aqui está alguns dos exemplos da transmitância então vocês podem ver que quando tem poeira há 3 semanas de poeira o que acontece com a transmitância ela cai muito então imagine meses de poeira acumulada em cima de uma célula solar o que acontece com a eficiência de uma instalação mas junto com a instalação das OPVs também veio a instalação de um recarregador solar também financiado pela J. Cheblin que é muito interessante porque foi feito em formato de pilha verde e aí ele fica dentro da estação tubo e os estudantes que vêm visitar a estação tubo e conhecer um pouco melhor sobre a tecnologia de energia solar podem visitar ver o recarregador de celular então também a gente passa muito tempo limpando esse tubo o grupo mesmo que faz essa manutenção do tubo e aí então quando antes da pandemia os estudantes podiam ir na estação tubo e conversar sobre a energia solar e todas as segundas-feiras à tarde os alunos ficam lá para tirar dúvidas dos estudantes e também mostrar para eles essa nova tecnologia porque os arquitetos os engenheiros quando estiverem trabalhando num outro local eles vão poder saber que existe essa tecnologia e que ela é fabricada no Brasil e usar nos seus projetos esse projeto da Coppel esse projeto pequeno do meu laboratório faz parte de um projeto grande da universidade que é a eficiência energética que trocou todas as lâmpadas da universidade por lâmpadas LED e fez uma instalação de energia fotovoltaica de silício convencional no estacionamento da biologia então é o maior do Brasil essa instalação nesse formato de estacionamento e teve vários benefícios uma economia de mais ou menos um milhão de reais por ano com essa despesa de energia elétrica isso é muito dinheiro para a universidade foram trocadas 39 mil lâmpadas para luminárias LED eu agradeço as pessoas que financiam todo esse trabalho e agradeço vocês pela pela escuta da palestra aqui o nosso Halloween do ano de 2018 não 2019 ano passado esse ano não deu para ter professora do Cimara muito obrigada por compartilhar com a gente seu trabalho realmente muito interessante obrigada também por aceitar o convite chegaram algumas perguntas aqui no chat se você puder responder o professor Rodrigo Gribel pergunta na verdade quer que você comenta sobre o custo sobre o custo da célula solar polimérica e sobre problemas de degradação do polimério tá então assim para você o custo ele está acima de mil reais tá o custo grande do metro quadrado né que a gente andou para essa nossa instalação que eu lembro mais ou menos acima de mil reais mas eu não me lembro agora dos detalhes mas então a grande problemática é que os polímeros conjugados eles degradam se você tiver umidade e luz né então a dupla ligação ela vai ser ela vai ser quebrada e aí você em vez de ter um polímero semicondutor você vai ter um isolante né o tal do photoblicking então a maneira de encapsular essa célula é importantíssimo né então a grande problemática ainda é essa agora se a gente consegue achar materiais como eu coloquei ali né mais que tem uma possibilidade de ser blindados no seu próprio filme eles não ficam tão dependentes daí dessa 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 como é feita essa laminação né mas aqui eu tenho um exemplo por exemplo né dessa célula solar então você tem dois filmes de PET as camadas ativas elas ficam dentro e isso aí depois é selado então em princípio nem água nem nem umidade consegue entrar ali e aí a degradação é muito menor com o tempo das células solares o que eu posso dizer assim também da experiência que a gente teve caiu bastante a eficiência a gente não estava estudando a poeira e aí puxa degradou a célula solar tá bom daí a gente limpou mas aí a gente começou a fazer agora as medidas das células solares no escuro e aí no escuro você tem a curva de diodo então a manutenção das propriedades elétricas do material no escuro porque quando você começa a ter uma degradação a própria curva no escuro ela degrada também então é uma das maneiras que a gente está usando para fazer essa situação de verificação de como que essas células estão degradando não no laboratório mais mas na na rua ali a outra coisa que eu percebi por exemplo em Curitiba chove muito né e tem muita chuva de granizo e elas conseguiram sobreviver do tubo a gente perdeu uma célula eu acho que foi por causa do granizo mesmo ela ficou muito machucadinha então assim são são trabalhos que a gente faz em campo e que no laboratório a gente nem sonha que vai ser importante né mas são coisas mundanas né do galho da árvore que sai voando e bate aí um pedaço do tubo está em sombra o outro pedaço está com sol então você tem que também fazer um estudo de como que isso vai funcionar né para não dar problema para o seu para a sua instalação não sei se eu respondi mas é essa é por ali que vai professora muito obrigado mais uma vez algumas pessoas no chat não tem mais nenhuma pergunta mas várias pessoas mandaram aplausos né aplausos virtuais agora Maria pode fazer uma pergunta eu tentei colocar no chat meu texto ficou agarrado não claro professor obrigado pelo seminário você mencionou uma evolução na eficiência de 10 a menos 4 para 10% é possível fazer uma previsão de evolução para os próximos anos nessa eficiência assim para um aumento acentuado de eficiência o caminho é uma evolução nesses materiais ou uma revolução com novos materiais acho que as duas coisas as duas coisas eu estou vendo que eles estão assim do que eu percebo por exemplo esse encapsulamento de materiais onde você consiga ter nanostruturas melhoradas essa é uma uma vertente que está indo a outra é que a gente se você tem uma célula solar dessas aí que é de metro quadrado a eficiência delas está em 5% no laboratório no spin coaching você viu ali eu estava comentando 18% de eficiência então pensa quanto que tem para caminhar porque o mundo do laboratório é uma amostra pequenininha no máximo 10 por 10 centímetros e aí quando você passa por uma máquina grande que você tem que imprimir quilômetros aí a situação você tem uma área muito grande que o teu filme tem que ser nanométrico 100 nanometros ali e ele tem que estar nessa não pode ter curto-circuito não pode ter malformação do filme em algum lugar então o problema da da célula solar subir muito a eficiência é um problema de engenharia de áreas grandes então é muito assim de uso de materiais talvez diferenciados no sentido de dessa nanostrutura a outra coisa é materiais novos a revolução que foi feita na eficiência é porque saiu do fulereno então saiu dessa bolinha de futebol do fulereno lá de 60 a 70 átomos de carbono e foi para essas moléculas planares e a organização do material ficou muito melhor aí uma coisa que era que se acreditava é que essa diferença de energia na interface era muito importante acabou que não é bem por ali então assim a gente vai aprendendo ao longo do ano agora a revolução da pureza dos materiais de química a maneira de sintetizar esses materiais o uso de materiais 2D para essa organização é um caminho que eu acredito que seja para o futuro até para o barateamento né muito obrigado eu que agradeço imensamente passar para Maria Vitória de novo alguma coisa mais Maria Vitória a gente tem mais uma pergunta do professor Rodrigo Grível também ele gostaria que você comentasse sobre sua experiência com startups e inovação na área de condutores transparentes ah tá bom no começo quando eu voltei para o Brasil eu na Suécia eu fiz o meu doutorado pago por uma empresa Team Film Eletronics TFE e eu gostava muito desse trabalho que eu tinha que eu tinha eu trabalhava na universidade mas eu trabalhava nessa empresa eram temas diferentes porque na universidade eu trabalhava com com APV que eu gosto muito dessa área de células solares e na empresa eu trabalhava com memórias orgânicas tanto que depois a Intel acabou comprando a Team Film Eletronics exatamente para dar uma segurada na tecnologia porque não estava pronta ainda para poder sair então a Intel tinha outras que ela queria colocar na frente antes de lançar uma memória slow memory que podia ser usada em alguns outros aspectos flexível leve e tal bom quando eu vim para o Brasil eu claro queria ter também uma experiência de abrir uma pequena empresa ou fazer alguma coisa nessa linha e aí a gente percebeu que se eu quisesse fazer uma célula solar naquela época nós estamos falando de 2002 2003 a gente precisava a gente não tinha óxido de estanho feito no Brasil então você comprar aí tudo e fora é muito caro é muito caro para uma coisa então a gente pensou vamos trabalhar um pouco com eletrodos e a gente desenvolveu um eletrodo chamado oxidistão adopado com flúor e aí fazia isso por uma metodologia muito simples que era nebulização e a gente conseguiu filmes com uma resistência elétrica bastante promissora e uma transparência bastante promissora e aí a gente estava incubado na Universidade Federal do Paraná a gente saiu da incubação porque esses filmes eles são usados para essa parte de eletrodos mas eles podem ser usados por uma infinidade de coisas e aí a gente ia fechar um contrato com a Ipul na Santa Catarina acabou não andando bem do jeito enfim sempre dá problema com sócio eu continuei empresa por mais um tempo e a gente vendia para o mundo inteiro era muito interessante foi uma experiência muito boa eu posso dizer isso foi uma experiência que era muito gostosa de ter você ter uma pequena coisa que saiu do laboratório e você vender esse produto e ter essa venda de produto para vários lugares do mundo só que a gente tinha uma capacidade de produção muito pequena e para você fazer o passo de uma produção maior precisava de investimento e teria que ter um produto envolvido para esse teria que ter uma não só assim uma pequena venda teria que ser uma coisa um pouco mais para alavancar mesmo o negócio porque qualquer coisa que você fosse pensar em touchscreen por exemplo a gente tinha pedidos de 10 mil unidades por mês a gente não tinha capacidade de atender então mesmo que tinham pedidos de empresas que queriam fazer coisas maiores a gente não tinha como atender e aí era 2000 isso era enfim 2004 até 2008 e aí eu engravidei e fui ter a Luísa e aí eu pensei tem o laboratório tem a empresa e tem o Nene daí eu pensei qual que eu vou um deles vou ter que acabar porque não tinha como continuar com os três era muito tempo daí eu fiquei com a universidade com o Nene ainda bem e aí a empresa acabei fechando a empresa porque como ela na época não tinha como dar esse passo e ela era uma empresa muito pequenininha ela demandava ainda muito muita energia minha para esse pequeno negócio mas eu não sei eu sou muito feliz de ter tido essa oportunidade de me aventurar nessa 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 área eu espero que tenha oportunidade novamente no futuro quando agora a molecadinha está maior professora muito obrigada novamente foi muito interessante obrigado por ter aceitado o convite e acho que com isso a gente encerra nossa programação o professor João Cruz que seria a palestra da tarde sobre a interface com a indústria ele teve um motivo infelizmente ele teve um motivo de força maior e não vai poder comparecer mas a gente espera ter essa palestra no futuro é uma palestra que todo mundo estava esperando então acho que é isso Mário quer adicionar mais alguma coisa? não tranquilo muito obrigada eu agradeço imensamente até a próxima até a próxima Mocimara obrigadão tchau então obrigado Maria Vitória por nos ajudar hoje cedo ah que isso com isso a gente encerra obrigada a todo mundo que assistiu a gente até agora nessa quinta-feira amanhã tem mais tchau tchau